Eu sou Luciana, sou diretora da Fundação Persão Abramo, vou com a tarefa de mediar essa mesa aqui, com a ilustre companhia do meu filhote José, para a gente cumprir essa tarefa nesta tarde. O seminário tem como pauta o Brasil do golpe, o Plano Temer, que está sob análise aqui. Estou só situando quem chegou agora de tarde, quem já estava de manhã conhece o debate. Nessa mesa agora, a gente vai discutir a política econômica e a subordinação externa que estão sendo aplicadas nesses 30 dias de terror que nós estamos vivendo aí no país. Então, para esta mesa, nós convidamos três companheiros para o debate e eu queria já chamar sem cerimônia para compor a mesa os companheiros Arno Augustin, que é economista e secretário do Tesouro Nacional, companheiro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, companheira de Mar Mauro, em direção há muito tempo, e o companheiro professor da Universidade Federal do ABC e coordenador e economista também, professor Jorge Romano, por favor, para acompanhar com a mesa. Professor? Alô. Boa tarde, companheiros aqui da mesa, Luciana, a todos que nos assistem pela internet, companheiros presentes. Agradecer o convite da Fundação, acho importante debates deste tipo. E, antes de entrar propriamente na análise do curto prazo da economia, eu entendo que é necessário saber de onde é que nós estávamos vindo, ou seja, que tipo de país estava em construção, porque aí fica mais claro para entender o que ocorreu, por que esse tipo de golpe está tentando se firmar no nosso país e também o que estão fazendo. Eu entendo que, de 2013 a 2014, principalmente, o Brasil viveu um período de superação das maiores restrições que nós sempre tivemos para o crescimento econômico. O Brasil sempre teve algumas restrições que faziam com que qualquer processo de crescimento tendesse a ser interrompido em um prazo curto. E esta realidade fez com que o Brasil perdesse, no meu modo de ver, uma condição de já ser uma nação bem mais construída do que estava. Primeiro, de 2013 para cá, vou falar de algumas políticas que eu acho que são importantes. Uma delas é aquela restrição do investimento, ou seja, o investimento do Brasil em relação à economia brasileira sempre foi muito baixo. A formação bruta de capital fixo precisava crescer. Essa situação, ela é de alguma forma estrutural, porque um dos principais motivos pelo qual tem outros, mas que eu vou tratar também restrições que foram de alguma forma trabalhadas ao longo dos governos, mas um dos motivos é o fato de que a taxa de juros de curto prazo do Brasil, ela é completamente diferente das taxas de juros de qualquer país. Isso faz com que o investimento seja muito difícil. Por quê? Porque você precisa ter uma rentabilidade desse investimento brutal, porque você vai pagar um juro altíssimo, e evidentemente que o juros de mercado, balizado por uma taxa de curto prazo, uma Selic, que hoje está em 14,25, inviabiliza, ele torna isso muito difícil. Portanto, era necessário fazer com que esta restrição, e uma das formas que foram utilizadas para isso foi fazer com que o sistema financeiro público, particularmente o BNDES, tivesse condições de emprestar taxas corretas, taxas possíveis. O Tesouro Nacional emprestou ao BNDES, no último período, mais de 400 bilhões de reais, mais de 500 bilhões de reais. E esse recurso todo foi jogado na economia sob a forma de financiamentos com baixo custo, que fazem com que o país possa ter e teve uma melhoria nos seus níveis de crescimento da formação bruta de capital. Então, esta restrição, a capacidade financeira de permitir que a economia pudesse crescer, se a indústria, principalmente, se você não tem um investimento crescendo na frente da economia, o que ocorre? Começa a crescer um pouquinho, aumenta o consumo, aumenta a demanda, há uma pressão inflacionária, aumenta a Selic e, novamente, o investimento cai. Ou seja, é um círculo vicioso, era um círculo vicioso. Esse círculo vicioso deixou, no meu modo de ver, de existir. Nós passamos a ter um círculo virtuoso, até 2014, de crescimento. Além disso, foram feitas mudanças importantes na infraestrutura do país. O PAC I, PAC II, capacidade do poder público de fazer os investimentos. O Brasil tinha sido desacostumado até a isso. Você tinha, eventualmente, um recurso para uma obra. Não tinha o projeto, não tinha capacidade de fazer o projeto, não tinha capacidade de fiscalizar. Tudo isso, principalmente com o PAC, foi alterado. Vários dos nossos modelos de infraestrutura foram alterados. Portos, por exemplo. Esse famoso e, hoje, bastante presente na mídia nacional e policial, que é o Eduardo Cunha, ele resistiu muito às mudanças que foram feitas no governo Dilma relativa à política de Portos, que era um dos locais de maior rentabilidade, que havia ali um monopólio que era necessário abrir. Isso é um exemplo. Tem várias mudanças de infraestrutura que foram feitas, de energia. Amanhã vai ter um painel sobre as empresas estatais, no caso da Petrobras, no caso também da Eletrobras, dos bancos. Mas, aqui, falando da infraestrutura, várias coisas foram alteradas. O modelo de concessões, ferrovias, rodovias. Tudo isso no sentido de romper as restrições históricas que o Brasil sempre teve. As reservas internacionais do Brasil, de 2005 para 2014, por exemplo, elas saíram de uma situação negativa, ou seja, nós devíamos mais do que tínhamos reservas, de 107 bilhões para uma situação positiva de 80 bilhões de dólares. Reservas totais de 370 bilhões. Ou seja, o Brasil praticamente não tinha reservas, passou a ter. Sua capacidade, portanto, de vencer crises externas estava melhor. O fiscal, depois eu vou falar mais sobre isso, mas só para dar um dado inicial. Em 2002, o Brasil terminou o ano com uma relação dívida PIB de 59,9%, 60%. A dívida PIB caiu nesse período para 33%. Ou seja, a situação fiscal do Brasil em 2004 era muito melhor do que a situação anterior. E, em nome disto, nós vemos a política que temos hoje. Ou seja, para dizer uma coisa que é bastante forte o grau de ideologia, o grau de versão sobre a situação brasileira, que faz com que se tenha uma completa inversão das coisas como elas são. Outro ponto importante que eu acho que vinha sendo construído é, através de um programa, foi falado isso com mais detalhe, todos conhecem com mais detalhe, um processo de distribuição de renda, de criação do mercado interno dinâmico. O desemprego no Brasil fechou 2014 com uma média do ano de 4,8%, 5% em dezembro de 2014. No sistema novo, que é o da PNAD contínua, foi alterada a forma de fazer a conta do desemprego, e significava, naquele momento, 6,5%. Com as mudanças de política que houveram já ainda no governo da Dilma, foram aprofundadas agora, o desemprego vem crescendo, já está em algo acima de 11%, e a projeção do mercado financeiro para o futuro é dramática. Mesmo o mercado financeiro, que defende as políticas que estão em curso, fala em aumento ainda maior do nível de desemprego no Brasil. Essas mudanças, aqui eu tentei ser bem telegráfico, só para introduzir, elas estavam criando um Brasil soberano, um Brasil capaz de não ter restrições ao crescimento, e de trabalhar com um crescimento de médio e longo prazo, mesmo em situações de crise, mesmo em situações difíceis. Não que não houvesse problemas, havia. Nós, por exemplo, tivemos uma seca forte no Brasil, isso teve um impacto econômico brutal, principalmente no sistema de energia, a crise internacional, as commodities passaram a ter preços bem piores do que tinham, uma série de razões que faziam com que aquele fosse um momento difícil. mas a adoção de uma política em que o Estado conscientemente atuava para resolver as restrições e criar condições para o crescimento, no meu modo de ver, estava criando essas condições. e várias delas eram econômicas e também sociais, vale a distribuição de renda. A educação, por exemplo, ela tem um sentido social evidente, mas ela também tem um sentido econômico. Uma das razões pelas quais você pode ou não crescer consistentemente é ter um nível de qualificação de mão de obra que o Brasil passou a melhorar, passou a ter condições bem melhores. para o ANATEC, um programa de qualificação da manobra especificamente, o programa das universidades. Tudo isso, de alguma forma, eu acho que estava criando uma nova condição internacional, inclusive. O golpe do governo Temer é, antes de mais nada, uma destruição de tudo isso. Essa é a minha visão. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje é uma tentativa de recolocar o Brasil em condições de não crescimento. De manhã, o ministro Juca falou bastante que é bom que a gente tinha também que analisar os equívocos. Ou seja, usou até uma espécie de samba, de que é melhor a aspereza da verdade do que a superfície aveludada, hipocrisia ou algo assim. Eu digo isso porque, de alguma forma, a política econômica de 2015 para cá já pronunciava algumas das coisas que estão hoje bem mais avançadas, bem mais radicalizadas no governo Temer. Mas, mesmo esse recuo de 2015, ele é, antes de mais nada, um recuo tático decorrente da pressão dos setores empresariais, dos setores financeiros, que estavam impondo um programa que ganhou a sua versão máxima depois do golpe. Então, acho que a gente precisa analisar bem isso. Ou seja, é um processo político e social que tem um interesse por trás. Eu gosto de dar um dado que eu acho interessante. Em 2005, as instituições financeiras privadas no Brasil, elas respondiam por 66% do que era emprestado e as públicas 34%. Em 2014, as instituições privadas por 45%, ou seja, inverteu. Antes, o sistema privado ocupava maior parte do espaço financeiro e a mudança de comportamento das instituições públicas é que ela ganhasse mercado significativamente. A Selic subiu enormemente em determinado período de 7,25%, que era em 2012. Há pouco tempo atrás, em 2012, nós tivemos uma Selic de 7,25%. Hoje, nós temos uma Selic que é o dobro. Portanto, se você ver aqui, são dois exemplos. O mercado financeiro perdendo espaço no sistema financeiro privado para o sistema público e uma Selic baixa, evidentemente, são coisas que mexeram com a especulação financeira, o correntismo, que tradicionalmente é forte no Brasil, e isso gerou uma reação, no meu modo de ver, muito forte, que acabou no golpe. O que eles têm anunciado até agora? Eles têm anunciado coisas que vão levar o país, que já teve um processo de redução de crescimento significativo, em 2015, 2016, e que, portanto, evidentemente, dados os ciclos econômicos, já estaria no momento de voltar a crescer, a haver retornado esse momento, haver uma ampliação das dificuldades do desemprego. O que temos visto de políticas do governo Temer? A mais, talvez, evidente e clara é o teto dos gastos públicos. O teto dos gastos públicos primários aparentemente vai atingir saúde, educação, ciência e tecnologia. Evidentemente que isso não é uma política que constrói desenvolvimento no médio e longo prazo. O Brasil, em 2015, pagou de juros 500 bilhões de reais, 500 bilhões de reais. O juro no Brasil, com essa taxa selic, tem aumentado a participação de forma muito significativa. O custo disto vem aumentando significativamente em relação ao PIB e é muito mais relevante do que o ganho que eventualmente vai se ter em termos fiscais com esse teto de aumento dos gastos primários, educação, saúde, ciência e tecnologia e outros importantes. Em 2003, o juro em relação ao PIB era de 8%. Ele caiu até 2012 para 4,45, ou seja, pela metade. E agora já está de novo em 8,50 e crescendo. Isso significou de 2014 para 2015 um crescimento total de juros separado de 300 bilhões para 500 bilhões. 200 bilhões em um ano. Isto é a influência da taxa de juros muito alta sobre as finanças públicas. Como tem essa conversa de resultado primário, muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas isso aí parece que o dinheiro gasto em juros é diferente do dinheiro gasto em saúde e educação. Parece que não é a mesma coisa. Um você gasta, o outro não. Não sei. Não é uma coisa que tem a ver com a discussão de finanças públicas. Tem a ver. É dinheiro igualzinho ao outro. Não tem nenhuma diferença. Então, o resultado disso é que se fez uma conversa muito agressiva em termos de mídia, de que tem dificuldades fiscais e que é preciso, então, fazer a reforma da Previdência, é preciso parar os gastos, é preciso parar o financiamento dos bancos públicos, etc. É mais ou menos assim. Um médico que diz, olha, o paciente está muito mal. Então, temos que dar um remédio forte. E aí ele dá o remédio forte. Aí você pergunta, mas aí eu vou melhorar, doutor? E ele diz, não, você vai piorar. É o que está acontecendo no Brasil. A dívida PIB do Brasil já cresceu de 14 para 15, a bruta, de 57% do PIB para 66. As previsões, aqui eu vou pegar as previsões isentas do Itaú e do Bradesco. Para 2016 vai crescer para 71%, segundo o Itaú, 74% segundo o Bradesco e para 2017 para 75% e 79%. A dívida líquida, que tinha caído, como eu falei, para 33%, já cresceu para 36% e cresce, dependendo aí das projeções, para 45% ou 46% em 2006 e para 50% em 2017. Ou seja, você faz uma política arrasadora de redução de gás social, mas o paciente vai ficar pior, o paciente vai ficar bem pior. Então, como ele fica cada vez pior, cada vez mais você tem que impor essa política de redução radical, selvagem de gastos públicos. Então, eu acho que, ou seja, nós estamos num momento importante do Brasil em que essas coisas têm que ser discutidas, têm que ser revistas, têm que ser reconstruídas em termos políticos, ideológicos e de capacidade da população a compreender a gravidade disso. Por que o fiscal vai ficar pior, mesmo com eles gastando menos? Porque essa redução de intervenção do Estado, ela gera uma recessão maior. E, ao gerar a recessão maior, as receitas públicas no Brasil, elas têm uma elasticidade em relação ao crescimento muito grande. Ou seja, quando a economia cresce, a receita cresce bem mais do que isso. Quando a economia cai, a receita cai bem mais do que a economia. Ela tem uma elasticidade grande. Isso se demonstrou no círculo virtuoso que nós tivemos, principalmente em 2014. E, na medida em que essa política recessiva é bem-sucedida, no sentido de aumentar o desemprego, de criar condições de crescimento menores, a situação fiscal vai ficar pior, como vem ficando. Isso, evidentemente, com o juro nas alturas, faz com que o fiscal fique muito pior. Então, o Brasil, que estava dentro de um círculo de crescimento, de um círculo virtuoso, está indo para um círculo vicioso, de uma situação cada vez mais aparentemente sem saída, dentro de uma composição ideológica forte etc. Bom, o meu tempo está, mas eu vou pedir a mesma tolerância que houve de manhã. E, seguindo essa tradição de tolerância que nós todos defendemos, para dizer o que, para mim, é o mais importante desse debate, acho que é um debate que a esquerda tem que fazer, aprofundar, é que nós temos que propor à sociedade com firmeza o que, de fato, faz o Brasil crescer no médio e longo prazo e aprender a não ter ilusões de que, se você fizer, se comportar segundo as regras da especulação financeira, isso vai ter algum resultado positivo. A conversa de que isso resolveria o crescimento econômico, que a confiança empresarial ia melhorar e aí ia investir, não sei o que deu, não sei o que deu, por quê? Porque a confiança empresarial não cresceu, ela caiu, ela caiu porque ela é objetiva. Bom, se o Estado vai diminuir, se a Selic vai aumentar, se o investimento vai cair, evidentemente que o empresário não investe, é assim que funciona o capitalismo. O desemprego crescendo, o mercado interno pior, no mundo já pior, ainda tem os efeitos da situação de muitas empresas, decorrente da situação política, da Lava Jato, uma série de outras coisas, todas jogando contra, e o Estado também, bem, isso acabou dando o que dá. Acho que nós, no próximo período, temos que fazer uma discussão programática firme com a sociedade brasileira, e, inclusive, temos que aprender de que certas concessões que, eventualmente, alguém pensa que pode gerar um efeito positivo, não geram. O Brasil, ao longo da sua história, já tem que ter aprendido isso. Este momento é o momento em que todos os dados econômicos mostram com clareza que a política econômica recessiva, de diminuição do tamanho do Estado, gera, piora nas contas públicas, gera aumento do desemprego, não gera crescimento econômico, não gera crescimento econômico, crescimento econômico eventualmente vai acontecer muito, depois de uma queda muito grande, é evidente, se você tinha um nível de atividade de 100 e cai para 80, um dia você vai crescer para 85. Bom, mas isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem, isso é uma coisa negativa, você tem que, e pode e deve ter políticas de crescimento, porque o Brasil é um país que não tem, na minha moda de ver, restrições que não sejam removíveis, acho que isso foi demonstrado no primeiro e no segundo mandato do presidente Lula, no mesmo mandato da presidenta Dilma, e esta equação tem que ser defendida, discutida entre nós, para que nós possamos propor à sociedade brasileira que esse golpe seja derrotado, e que possamos ter também, como eu acho que boa parte dos momentos sociais já vinha colocando, uma política econômica de crescimento, uma política econômica que faça com que nós tenhamos o Brasil como um país com maior soberania, como eu acho que ele pode ter, deve ter, vinha tendo, e reencontrando este caminho. Então, para mim, eu ouvi de manhã as falas, principalmente a do Juca, eu achei muito bom ouvir mais gente dizer algo parecido que eu pelo menos penso, que certas concessões têm responsabilidade grande no que aconteceu no golpe, evidentemente que não justificam, e nós precisamos reagir a essa conta ofensiva neoliberal com a força que nós temos, que é a força da população, a força da mobilização, e também a força dos argumentos e a força de um programa econômico e social que já se demonstrou o melhor para o Brasil. Obrigado. Nem usou tanto mais assim do tempo. Dois minutinhos só, poxa. Companheiro Jorge Romano. Obrigado. Bom, quero agradecer à Fundação pelo convite, dizer que acho muito oportuno essas iniciativas da Fundação, chamar para reflexão, discussão, gravar, que, dessa forma, podemos utilizar, inclusive, divulgar. Acho extremamente importante. É também, é. Mas, além de transmissão ao vivo, tem também toda a capacidade de utilizar para divulgação. É uma grande honra para mim estar aqui, de lado, do Ana Agostinho, do aula do Equino Brasileiro, canto para a Ana 3, enfim, seu nome. É sempre objeto de grande discussão, como também na imprensa. Então, acho muito bom, sempre que podemos chamar ele mesmo, porque ele está sendo bastante massacrado pela imprensa, então, é bom ouvir ele mesmo. E também com o Gilmar Mauro, que já conheço na década de 1990, quando tinha ainda cabelo, a gente militava junto lá no Instituto Cajamar. Eu estou há quase 25 anos no Brasil, estou quase 15 anos já naturalizado, mas algumas coisas ainda me surpreendem. Eu estava ontem à tarde escutando a declaração, antes da votação, da Tia Eron, e estava convencido que ela ia votar contra o parecer, em favor do Cunha. Aí vem o voto contra a Cunha, se é só no Brasil mesmo. E acho que o cara que veio depois ficou tão consternado que também mudou seu voto. Mas, enfim, vamos ver. Foi uma tarde gostosa. Até esquentou mais. Bom, aqui eu recebi a tarefa de falar um pouco, a Emenda dizia, as medidas que vêm sendo anunciadas pelo Temer, mas, especificamente, pela Serra, do ponto de vista da inserção do Brasil no mundo. Então, vou um pouco falar disso. Primeiro, eu queria dizer que eu não acho que o Serra queria ser ministro de Relações Exteriores. Para mim, é claro que ele queria ser ministro de Planejamento, como ele sempre quis. Ele foi deslocado no governo FHC, exatamente pelo conflito que teve com a ala mais dura. Malan, Gustavo Franco, etc., aí foi lá para a saúde. E, dessa vez, não foi diferente. Se vocês pegam tudo o que ele falou mal do Meirelles, ele chegou a falar publicamente que o Meirelles precisava de prisão por ter mantido os juros altos depois da quebra do Lehman Brothers. O único país no mundo que não fez a queda dos juros depois da quebra do Lehman Brothers. Então, evidentemente, ele não podia estar em uma área da política econômica, junto com o Meirelles. O que ele faz no Ministério das Relações Exteriores? Ele usa isso para, um, projetar politicamente e fazer política econômica. Então, ele dá um sentido à política externa totalmente distorcida e limitada. Ele quer, inclusive... Ele já está ligando, não concordo. As escutas não... Ele liga lá e fala que não é bem assim. Ele falou em uma entrevista que não, não, não... Pergunto para ele, mas sua família confia que você realmente é que quer ficar no Ministério das Relações Exteriores? Ele responde que os filhos, sim. As minhas filhas, não. Está lá no Estadão. Bom, mas, voltando, o que ele faz? Ele negocia com o tema o deslocamento da Apex, que é a agência que faz promoção da exportação, que tem, inclusive, presença no exterior, Moscou, por exemplo, do MEDIC para o Itamaraty. O Apex tem um orçamento de quase 600 milhões, o Itamaraty de 3 bilhões. Então, assim, no orçamento do Itamaraty, significa um ganho. Isso pode significar no futuro, não vou muito aprofundar isso, quem quiser, a gente pode ir nas perguntas, é que já no governo Dilma, a Dilma nunca gostou, nunca gostou no sentido, nunca teve paciência com a Agência Brasileira de Cooperação, que aquela agência do Itamaraty que deveria... É boicote da oposição. Será que está ligado isso? Bom, ok, já resolveu. Então, a Agência Brasileira de Cooperação, um braço do Itamaraty, que é responsável para sustentar essa política sul-sul com países mais pobres, cooperação técnica, etc. E a Agência Brasileira de Cooperação, na verdade, nunca funcionou. E Lula até tinha uma certa paciência, mas a Dilma não. Então, ela já tinha essa ideia de fundir a Agência Brasileira de Cooperação com a Apex, que era uma péssima solução. Eu faço parte de um grupo que se chama Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais, que são acadêmicos, o pessoal do movimento social, etc., que pensa a política externa de um ponto de vista mais de esquerda. Então, a gente já se posicionou na época contra e não avançou. Mas é possível que o Serra vai avançar nesse sentido, subordinar toda a política da cooperação à Apex. Não é que a gente perde muito, porque já não estava funcionando muito bem, mas, do ponto de vista da visão da política externa, seria péssimo. Depois, com relação à CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, não só eles querem aumentar o peso, quem presidia a CAMEX era a Medic. Agora foi para a presidência. E o Serra queria negociar, mas ele queria a Secretaria Executiva. Mas essa ele perdeu, ficou com o Medic. Mas, para vocês verem, ele estava realmente com a ideia de transformar o Ito Maratí, além de, então, o Banco Central, Fazenda, e planejamento, num outro núcleo, para ele fazer, então, a política econômica, esse projetar. Bom, aí ele lança o que ele chama de delineamentos de nova política externa brasileira. Ou seja, a gente ficou falando o tempo todo sobre nova política externa e está roubando a nossa narrativa. E no discurso, depois, com dez mandamentos. Na verdade, falou-se muito, eu vou até apresentar, mas é muito superficial todo. E quem escreveu é Rubens Recupero e o Sérgio Amaral. Eu tive a possibilidade de conversar um pouco, escutar o Sérgio Amaral, enfim, dando um pouco a visão dele sobre isso, mas não são exatamente as pessoas que vão inovar a nossa política externa, o Sérgio Amaral. O Sérgio Amaral, inclusive, vai para a embaixada dos Estados Unidos. Bom, então, como analisar essa que o Sérgio insiste de chamar nova política externa com muito marketing e poucas propostas concretas, ou pelo menos poucas propostas viáveis concretas. Eu deveria, a análise, eu dividiria em três partes. Uma, mudanças com relação a algo que nunca existiu. Você vai criar uma coisa, ah, vou mudar. Não, isso nunca existiu. Dois, continuidade política já estava em curso, mas dizer uma coisa nova. E depois, coisas de fato novas. Então, com relação a insistir que ele vai fazer algo diferente, que, na minha opinião, nunca existiu, isso faz parte de uma política, uma obsessão do Sérgio, de estar à frente na desconstrução de toda a política nossa e, no caso, a política altiva e ativa. E aí, qual é o argumento? O argumento é que essa política era megalomaníaca, que eles doutam, megalomaníaca, onde já se viu o Brasil se meter a negociação inteira, está louco, o realismo periférico, você é pequeno, então, megalomaníaca, e, exatamente por isso, você acaba criando um isolamento total. Então, tem uma, nas falas deles, nos escritos, isolamento, essa é a palavra-chave que eles usam, que seria, então, o paralelo, quando se fala da economia, se fala em competência, ineficiência, etc., as palavras do Sérgio, no caso, da política externa, é a questão do isolamento. E aí, vem um festival de expoentes da política de direita que vai, enfim, apoiar essa visão. Por exemplo, Roberto Freire diz o seguinte, desde a pós do Serra, como ministro das Relações Exteriores, o Itamaraty recuperou protagonismo perdido nos últimos três anos. Não foi assim, não tem nenhum. Mas, esse é o discurso. No fundo, aí, vem a questão que o Serra adora falar, que é uma política externa de partido, nem de governo, deveria ser de Estado. É isso, o Itamaraty adora, sim, somos Estado, eu lembro, início de 2003, tivemos uma conversa com o pessoal da presidência, com o professor do Itamaraty, que está um pouco relutante, o pessoal da presidência falou, não, mas essa orientação da presidência, das postas diplomatas, não, mas nós estamos no governo há 200 anos, vocês chegaram agora. esse discurso pega muito bem dentro do Itamaraty. A ideia, então, que tinha no passado no governo Lula só preferências ideológicas e agora vai trabalhar com valores do Estado-nação. Mas, são retóricas que não fazem o menor sentido. Ou seja, a política dos outros é partidária, a política minha é de Estado. Ainda mais pelo fato que no governo Lula sempre teve diplomatas à frente do Itamaraty, agora, justo. É um político com claramente uma intenção política. E aí, no discurso, eu posso, ele fala, não, vamos se defender uma política externa independente, independente do PT. No caso, a política da América do Sul, é a acusação que teria sido uma subservência bolivarianista. E, por meu incrível espanto, eles voltam, voltou-se a falar de uma coisa que eu achava que já estava fora da agenda. Várias vezes já escutei nas últimas semanas, lembrança, nunca mais vai acontecer o que aconteceu na Bolívia, com o exército da Bolívia invadindo as refinarias da Petrobras. mas eu achava que eles já estavam esquecidos. Não, o pessoal volta para criar dentro do Itamaraty essa visão. Essa seria a mudança. A gente vai enquadrar esses caras. Bom, o discurso do isolamento é também utilizado para dentro. Então, está-se criando uma imagem de um esvaziamento do Itamaraty, como se fosse o governo Lula que tivesse esvaziado o Itamaraty, aí teria perdido recursos, autonomia. E a resposta disso, a nova política externa no Serra seria, vamos turbinar o Itamaraty, estou citando, vamos voltar, o Itamaraty vai voltar ao núcleo central do governo, esquecendo totalmente que houve um aumento muito forte de vagas dos concursos do Itamaraty durante o Lula, que o Itamaraty ganhou enorme peso, a política externa ganhou enorme peso. Era uma coisa, era outra. A inserção do Brasil era uma coisa, era outra. inacreditável que se tenta, com o apoio dessa imprensa que temos, passar essa imagem que o Lula isolou o Brasil. Isso é difícil de entender, mas entender que isso pega. É isso que eu estou falando. Agora, aqui, nossa resposta com relação a essas coisas que não têm fundamento, a nossa defesa tem que ser muito clara, muito forte. Há uma pequena complicação, porque é verdade, nós mesmos estamos meio assim, mas a Dilma, de fato, por N motivos, que não cabe agora aqui aprofundar, esvaziou um pouco a visibilidade dessa política ativa-altiva, então, você projeta, nem se faz na economia, esquece tudo que a gente conseguiu de geração de emprego entre 2002 e 2014, e só olha para o que aconteceu em 2015. Então, a gente tem que recuperar isso, e aí, uma das coisas, nós fizemos, na época, uma grande conferência, em 2013, como grupo de reflexão sobre relações internacionais na Universidade Federal do ABC, que se chama exatamente uma nova política externa, mas isso é a nossa nova política externa, a verdadeira. então está esgotada, mas a gente vai fazer uma nova edição exatamente para ajudar nesse debate, para desconstruir essas acusações. Se a gente lembra, a forma como o Brasil entrou no BRICS, entrou no G20, ganhou votações para estar à frente da FAO e da OMC, não cabe nenhuma dúvida, é que nós temos muito a contar, uma grande contribuição, é uma coisa, eu sempre falo para os meus alunos, eu estudei relações internacionais em instituições dos anos 80, no Brasil não existia, ninguém estuda mesmo, agora você tem estudos sobre o Brasil, todo mundo quer saber do Brasil, etc., isso mudou, por mais que estávamos passando por um, mas é outra coisa agora, é outra coisa, isso tem muito a ver com essa política do governo Lula. Bom, com relação a políticas que já estavam em curso, as coisas que, concretas, as coisas concretas, eu superava o primário, 10%, as coisas concretas que estão sendo anunciadas, já estavam sendo, já era política do governo Dilma, a gente pode gostar ou não gostar, mas quem, os acordos bilaterais, praticamente, acordos de cooperação, solicitação de investimentos, com o Chile, com o México, Colômbia e o Peru, foram assinados pelo governo Dilma, agora, é uma coisa que ele inventou, ele disse, vai fazer isso, estava fazendo, até o Armando Monteiro, ele respondeu de uma forma muito cínica, ele falou, bom, tudo isso é exatamente o que a gente fez nos últimos dois anos, a reaproximação dos Estados Unidos, e, particularmente, por exemplo, a negociação Mercosul-União Europeia, isso foi política do governo Dilma, retomar essa negociação, e, justo, a oferta do Mercosul foi feita no dia anterior à votação que tirou a Dilma. E aí o Serra vai, a imagem que eles querem vender, que o Brasil se isolou, por causa dessa política ideológica, se isolou do mundo, que, evidentemente, não é assim, o Brasil trabalhou para esse acordo com a União Europeia, não avançou por causa da resistência da União Europeia, principalmente, eles não querem baixar as tarifas do produto agrícola, se querem impor ganhos em setores de compras governamentais e da indústria, que seria desigual, seria um acordo desigual. E agora o Serra vai para Paris, é com a ideia, agora eu vou resolver a parada, e é inacreditável, o Estadão publica uma citação dele, Serra falando, ao contrário do que se imagina, o obstáculo a essa acorda não é o Mercosul, é a União Europeia, que não quer abrir mercados dos produtos agrícolas, ou seja, ele descobriu lá em Paris que o Papai Noel não existe, ou seja, ele deveria pedir desculpas por ter insistido, que o erro era do PT, que só queria fazer negócio com o Venezuela. Bom, novas políticas de fato. É claro, um governo conservador, na minha opinião, esse governo, se vingar, se a gente não conseguir abarrar, vai ser mais conservador que o governo FHC. Agora ainda aparece, porque eles estão esperando a votação no Senado, depois as eleições municipais, passadas as eleições municipais, eu não tenho dúvida que vamos estar de frente a um governo mais conservador que o FHC. Então, a política sena vai ser conservadora. E isso reflete, o que realmente é diferente é como se olha o mundo. Como a gente estava olhando o mundo? Quais as ideias que estavam surgindo, Marco Aurélio, mais ou menos, Celso Amorim, o próprio Samuel, era ver o mundo em transição para uma multipolaridade, uma diminuição da hegemonia dos Estados Unidos, e essa multipolaridade poderia dar espaço maior ao Brasil, quando ele se articula, quando ele se articula com os outros países do Sul. Essa era a ideia, para ser mais força nas negociações com os países do Norte. Jamais o governo Lula ou Dilma se negou ou achava que era possível se isolar do Norte, ou o que for que seja. E daí vem toda a lógica da criação do Nassau, do IBAS, do BRICS, participação de eventos, etc. Agora, o que está aparecendo no discurso do outro lado é uma visão totalmente diferente. O mundo, como se fosse um mundo de oportunidades para o livre comércio. Às vezes, os caras estão voltando realmente para a década de 90, com aquela ilusão da globalização e que é só querer e a coisa vai andar. Só ficou parado. Eu acho que a União Europeia é fantástico. Não tem dúvida. Eu fui na palestra no dia da votação, tem uma palestra da embaixadora da União Europeia no Instituto de Fernando Henrique Cardoso. Eu fui lá e não tem nenhuma dúvida. Os caras não vão ceder. Os caras acham que agora é mais fácil. Então, vamos ver. Vamos ver. Mas não será por ganhar mais espaço. Bom, então, isso tem consequência. Por exemplo, o Banco dos BRICS. O governo, o senhor não vai querer sair do Banco dos BRICS, mas o BRICS vai ter uma outra conotação. Porque tinha uma questão de cooperação, essa questão de finanças, mas tinha uma visão de uma gradual de independência do FMI, ter uma maior negociação, não só por o Banco Mundial, mas ter a maior capacidade de negociar com o Banco Mundial, experimentar com outras formas de lidar com isso. E isso, evidentemente, vai se perder. Inclusive, a própria aliança nos âmbitos dos BRICS, nas negociações das Nações Unidas, no voto contra o ataque à Líbia, a gente está vendo no que deu. Bom, aliás, eu queria até saber o que está acontecendo com o Paulo Nogueira Batista e a Júnior Nogueira. Ele tem mandato, então, ele continua lá, vamos ver o que vai acontecendo. Mas ele tem clareza. É, mas eles estão tentando... É evidente que nosso vice-presidente lá, Paulo Nogueira Batista Júnior, em Shanghai, no Banco dos BRICS, tem clareza sobre essas questões. Porque o Banco dos BRICS, o Paulo Nogueira insiste sempre isso, é a primeira vez uma instituição a escopo global exclusivamente criada para o país emergente sem a participação dos países avançados. Então, é uma experiência geopolítica. Com relação ao alinhamento dos Estados Unidos, é óbvio. Os Estados Unidos, o interesse deles, tendo ou não ter participado ativamente, de uma forma ou outra, o interesse deles é governos que sejam mais simpáticos aos interesses do capital norte-americano. Isso é óbvio. Eu tenho aqui o primeiro exemplo, a repercussão disso em outras áreas. O Brasil sempre manteve uma política de defesa das reivindicações do povo palestino. Isso vem antes do Lula. E o Unesco tinha uma resolução que era sobre defesa do patrimônio cultural dos palestinos em território ocupado. O Brasil votou consequentemente em abril no governo Dilma em favor dessa resolução. E agora, 9 de junho, o Serra manda uma decisão, desculpa, manda uma nota para o Unesco dizer que ele quer rever esse voto. O governo brasileiro revisará seu voto caso as deficiências apontadas na referida decisão não sejam sanadas. Ou seja, posição nos Estados Unidos. Não pode ser só apoio à palestina, tem que falar também, tem que respeitar os direitos, mas no contexto é claramente uma ruptura e claramente é uma coisa que interessa nos Estados Unidos. A gente vai ver muitos desses reposicionamentos como consequência desse clara realinhamento aos Estados Unidos. Também, com relação aos países da Alba, vai ser, vai ter uma mudança radical exatamente politizada. A acusação o Lula e o Dilma estavam politizando na política externa, mas tinha fundamentos entre os econômicos e para essa entrada da Venezuela no Mercosul. É muito mais que interesses políticas ideológicas. Agora, o que o Serra está fazendo, aliás, ele não sabe ainda o que ele vai fazer. A gente vai descobrir isso na semana que vem. E na semana que vem vai ter discussão sobre a Venezuela na OEA. o corpo do Itamaraty não quer uma solução via OEA. Quer uma solução via, como o Lula fez, grupo de amigos, uma solução liderada, coordenada pela América do Sul. Vocês assistiram, o secretário-geral da Unasul, que, aliás, poderia ter um papel muito grande nessa sampa, ex-presidente de Colômbia, não exatamente a turma dos bolivarianos, mais muito firme, criticando o que está acontecendo no Brasil em torno da violação dos direitos políticos da presidenta Dilma. Bom, eu não tenho tempo, então, para ver rapidamente quais eram os dez mandamentos, do mais... Mas, no fundo, muitas dessas coisas são obviedades que ele anuncia como se fosse uma coisa nova, dizer que você vai assumir responsabilidade em matéria ambiental, dizer que você vai defender os direitos humanos, tem pouquíssima coisa realmente nova. Quando ele fala que ele vai se empenhar para superação dos fatores desencadeadores das frequentes crises financeiras, ele deveria dizer, então, aquela continuidade que o Lula e o Dilma fizeram. É por isso a questão da atuação do G20, as questões que o Briggs estava levantando. Essa é a política, era a política do Lula. Por aí vai, cada ponto você pode apontar uma obviedade enorme. E, por exemplo, ele começou a falar muito que ele vai transformar o Mercosul, não vai ser mais o manial do Aner, que significa tarifas externas comuns. Que é um... é um queijo suíço, porque muitos setores nem têm isso ainda. O Serra falou que vai acabar com isso, zona livre de comércio, nada de política externa comum. Ele não fala mais disso, já enterrou isso. Por quê? Porque os caras da FIES do setor, máquinas, etc., chamaram ele, olha, não é bem assim, ele não fala mais disso, ele já tirou isso. Agora, ele está sugerindo que o Lula criou a Dilma um novo tratado de Tordesilhas. Então, de um lado você tem o Mercosul com os companheiros, e do outro lado você tem a Aliança do Pacífico. Quando, na verdade, é justo, essa divisão tem nada a ver com decisões políticas. Ele existe, historicamente, a interação entre essas subregiões é muito difícil, até pela própria questão geográfica. E, justamente, o governo Lula, ao criar o Nassu, fez um baita de investimentos fortes para superar isso. Bom, eu, então, vou terminar com o seguinte, duas coisas. Na questão, essa questão da África, realmente, também é demais. Insiste-se que ele vai priorizar a África, mas não pela compaixão, ao contrário do que se procurou difundir entre nós. Sabe, essas coisas não... Quem já, o único discurso, Lula, Macuarelli, Dilma, quem for que seja, o seu Samorim falou que a gente é por compaixão e culpas do passado. Não sei, não tem... E aí vem uma coisa que eu achei muito engraçada para vocês verem como o mundo dá muitas voltas. porque, como exemplo, eles dizem a questão do perdão da dívida dos países pobres africanos. Em 2004, quando eu entrei no governo, entrei na Secretaria Geral com Dulce, eu lembro, em um encontro com diplomatas, assim, eles estavam conversando, eu falei, e aí, o que vocês estão achando do governo Lula? eu lembro muito bem que tinha um diploma que falou o seguinte, o problema é que muitas coisas que a gente estava fazendo, agora o Lula apresenta como uma coisa nova. Por exemplo, a questão do perdão da dívida para os países africanos. Isso já estava no governo da FH6. E agora tem que ouvir que é uma política, estratégia sul-sul incorreta. Então, o Serra diz que ele vai fazer a estratégia sul-sul incorreta. Ou seja, tem muito blá, 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 muita obviedade, muita ideologia. Mas o que fica... E, aliás, a própria questão... Veja, a relação com os Estados Unidos, talvez nas perguntas a gente pode aprofundar. Eu acho que os Estados Unidos desistiram do Lula na questão do Teheran, anterior à Dilma. É claro, quando depois a Dilma vai começar a querer mexer com juros e cambia, aí acabou a história. Mas começou lá com a questão Teheran. Para terminar, duas coisas, uma, a reação na imprensa internacional. Isso me surpreende muito, porque até a votação, aquela votação do Carnavalesco lá no Congresso, a imprensa internacional estava mais ou menos copiando o que a imprensa dominante faz aqui, porque o correspondente gosta de ficar no Rio, e ele copia, faz uma síntese do Globo, você dá uma folha, manda lá publicar. É assim que funciona. Mas, curiosamente, você tem uma mudança. Eu estou campeão, eu realmente estou muito surpreendido. Eu tenho, enfim, tem vários elementos, mas teve, acontece que a gente, primeiro, demonstrou, tem uma enorme capacidade de articulação internacional. Nosso PT, nossos movimentos, MST, enfim, tem muita capilaridade, e que, enfim, vai, o pessoal vai perguntar, as pessoas conhecem o povo do Brasil, etc. Depois, você teve algumas coisas que foram muito acertadas, golaços. A entrevista do Celso Amorim para a Amampura, o CNN, é que isso mostra, a gente não pode, sabe, aquela coisa, não vou falar na imprensa burguesa, etc., mas usa, ocupa o espaço, ocupa ação do espaço para você falar com o povo. Eu tenho minhas dúvidas, estratégias dos meus colegas, rejetar, do outro lado, eles não estão mais convidando a gente. Mas, essa entrevista na CNN com o Celso Amorim teve um impacto gigantesco, porque aí os próprios jornalistas, bom, é outra coisa. Quando o Glenn Greenslaw, que é aquele cara, junto com o Snowden, divulgou tudo, começou ativamente a fazer análise, ele é muito respeitado, e você tem uma reação do mundo da cultura. Aquela imagem lá em Cannes, recentemente, isso impacta. Até a questão do Paulo Coelho, que aí, muito cuidado, que é verdade que ele colocou contra o golpe, mas a motivação dele, eu comecei a ler todos os tweets, todos os Facebooks dele, é totalmente diferente do que a nossa. Ele é contra o golpe porque ele acha que é um truco do Lula para votar. Então, eu vi, de repente, meus colegas, ah, Paulo Coelho contra o golpe. É, ele é contra o golpe, mas o discurso dele é totalmente diferente. Ele queria ver a Dilma implementar as políticas de reajuste para acabar de vez com o PT. bom, e aí, então, a questão da, bom, a questão do que, evidentemente, mais importante, o que pensa o capital internacional? Certo? O que eu acho é o seguinte, o capital internacional, ele procura, evidentemente, maior, mais fácil acesso aos ativos brasileiros. Agora, quando a gente fala do setor financeiro, é que o Brasil sempre teve a vocação, um pouco, diante do setor financeiro, de ser a casa do mais um ano. Concorda? Então, você entra, os juros altos, garantias para poder sair, e você tem lá, o que é chamado na economia de carry trade, fantástico. Então, juros, remessas, câmbio, sem o risco de intervenção, isso o governo Lula respeitou. Ele falou que ia respeitar, e respeitou. Quem começou a mexer com, é a minha análise da situação, o que acontece em 2012? Não tinha mais possibilidade de fazer coisas boas sem mexer com essa dominação, essa apropriação da riqueza pelo setor financeiro. Quando o Arno fala que teve uma queda do pagamento dos juros com relação ao PIB baixa em 5%, quando os juros reais vão a taxas civilizatórias de menos de 2%, que eu não imaginava poder ver isso em tão curto prazo, isso é uma política intervenção que a Dilma fez. O Lula nunca falou dos juros, mandou o vice-presidente falar dos juros. E do Câmide, a única coisa que ele falou é o problema do Câmide flutuante que flutua. A Dilma faz uma intervenção, no Câmide faz uma intervenção nos juros, e aí acabou. Porque, se você segue o que o setor financeiro escreve, análise financeira, em 2011, era muito... Oh, Dilma, falou, inclusive, contra o Irã, fez várias coisas. Coloca patriota, patriota é amigo dos Estados Unidos. Então, parecia que havia... E aí, a partir de 2012, acabou. Lá é guerra, guerra, guerra contra o governo Dilma. Então, no caso do capital produtivo, os investimentos externos diretos nunca deixaram de ter entrada elevadíssima no governo Dilma. Inclusive, os economistas do mainstream, mas um pouco nós também, temos dificuldade de entender isso. Sistematicamente, o Brasil, em 2013, 2014, e 2015, ficou como um dos países que mais recebeu investimentos multinacionais, investimentos a longo prazo. Ou seja, havia claramente uma análise de uma parte do capital internacional produtivo, que esse é um país que tem vocação de ser o quarto ou quinto maior país consumidor do mundo, que, apesar de problemas a curto prazo, não tem restrições externas, como o Arnon explicou, não tem nenhuma possibilidade de insolvência, embora alguns lá não sejam que estão assistindo isso, mas não escutam mais. E, então, a questão do investimento de 60 diretos, eu mesmo sempre achava que a gente deveria parar de ser tão bonzinho, poderia colocar algumas exigências como os chineses começaram a fazer. Uma vez que você tem entradas tão elevadas, o Brasil ficou na média no governo Dilma no quarto lugar do mundo. Realmente, só China, se você conta Hong Kong junto, só China, Estados Unidos, Hong Kong fica lá, mas se junta, fica o terceiro, na média. Não tem um ano que fica a quarta, mas o país que ficou a quarta depois fica na sexta. Ou seja, é um país que tem capacidade de negociação com o capital internacional produtivo, exigir investimentos em tecnologia, enfim, uma série de questões que a gente não chegou. O inovar alto é uma tentativa, é claro, aí a União Europeia imediatamente coloca na parede, mas eu acho que onde, aí vou terminar aqui, porque eu sei que amanhã o Gabriel vai dar continuidade a isso, o ponto é o pré-sal. Isso, para mim, a coisa mais ousada que o Lula fez há oito anos do governo foi a mudança macro-regulatória do pré-sal. Isso bateu de frente com os interesses internacionais poderosos, e isso, em 2010, o Lula fez isso durante a campanha, ele não fez isso depois dele, ou seja, ele colocou, quer brigar com isso, vamos brigar, vamos fazer uma discussão. E nenhum dos candidatos, nenhum dos candidatos realmente colocou isso na discussão, porque sabiam que aí ia perder. Então, e depois, quando começa a fragilidade, mostrar as dificuldades, etc., eles começam a atacar de frente, todo dia, todo dia, todo dia, eu ainda vou pedir para um aluno fazer um estudo de mestrado, todo o que o valor publicou, o que o valor ficou neutro até um certo ponto, e depois começa a fazer parte da campanha contra a Petrobras de uma forma, às vezes, de chorar, de chorar, de machete que não tem menor cabimento, mas sempre no intuito de dizer, ah, o trinfoalismo do petróleo, pressão nos isso, etc., etc., etc. E aí, então, eu acho que isso é um ponto central das forças que, enfim, que isso quer mudar. É isso, depois, no debate, a gente pode aprofundar algumas coisas. Obrigado. Dilma, podemos? Você me enxerga daí? Jorge me disse que eu sou banco central aqui, mas é só porque eu tenho que informar mais ou menos, orientar vocês. Então, com dez minutos, depois com cinco. Bom? Companheiros e companheiras, boa tarde. Obrigado pelo convite. É bom compartilhar a mesa com essas figuras. e estamos aqui. Na verdade, era para vir o João Pedro, por uma outra razão, não pôde estar. E aqui estamos. Três comentários iniciais. Primeiro, eu confesso que fiquei surpreso negativamente com o comportamento de uma parte da elite brasileira. Eu achava que, do ponto de vista subjetivo, era mais qualificada. de verdade, a surpresa é negativa, mas, na verdade, reflete bastante o que, em raízes do Brasil, Sérgio Buarque, de Holanda, já descreve muito bem. Então, é um... quanto mais destila ódio, mais mostra o quanto é pobre subjetivamente a nossa elite brasileira. Não só o episódio do 17 de abril, mas todo o decorrer do processo que estamos assistindo hoje. segundo a observação, eu acho que não haverão saídas fáceis e nem de curto prazo. Nós vamos ter que nos preparar para um longo período, um longo período de disputa política, de ideias, evidentemente, e que vão exigir, o terceiro comentário, balanços políticos, organizativos e também econômicos, muito contundentes de nossa parte. E não para buscar e caçar culpados, pura e simplesmente, mas para tentar aprofundar o debate político. Por isso, não me atrevo a fazer vaticínios. Na verdade, me atrevo mais a levantar questionamentos. Eu, particularmente, comparto a ideia de que o mundo vive uma grave crise econômica. e uma grave crise econômica sem perspectiva de solução, também em curto prazo, porque tampouco há uma estratégia clara, delineada, por algum grupo econômico. Os próprios setores da grande burguesia internacional não têm nenhuma proposta a apresentar, a não ser ajustes, 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 ajustes. a reunião do G8 ocorreu sem nenhuma novidade. A novidade que foi mais ou menos apresentada foi a ideia de uma nova revolução tecnológica, mas com impacto no emprego muito grande. Só, ponto, não tem mais nada. Então, eu acho que nós vamos viver tempos de muitas dificuldades, de crise econômica em agravamento e nenhuma saída de curto prazo. E, nesse sentido, é que eu acho que nós deveríamos trabalhar numa perspectiva de buscar, em termos econômicos, fazer um balanço mais aprofundado. Me atrevo a levantar algumas questões que, no nosso modo de ver, nós achamos que é preciso aprofundar. só queria agregar que, concomitantemente, talvez nós vivemos um período que se conjuga em quatro crises. Essa crise econômica com uma crise ambiental, também decorrente da própria lógica de funcionamento da ordem do capital, uma crise social grave e com perspectiva de agravamento e, evidentemente, uma crise política. e, no caso brasileiro, essa crise política, de uma forma explícita, mas não é uma particularidade brasileira somente. Essa crise econômica, no meu modo de ver, vai acarretar num processo de ajuste que está em curso, se quisermos, desde a década de 60, com a reestruturação produtiva proposta no Japão pela Toyota, e a mudança da forma organizativa da produção. A substituição do Fordismo pelo toyotismo tem impactos econômicos na forma de organizar a produção e, evidentemente, com novas tecnologias, mas o impacto é na forma de organizar a produção e com impactos sociais e econômicos graves, principalmente para a classe trabalhadora. que, à medida que você insere dentro da empresa central uma parte da classe trabalhadora com ganhos econômicos e, portanto, com algum tipo de estabilidade, ao mesmo tempo, você cria um processo de terceirizações e precarizações para o mundo do trabalho muito grande e que está em curso hoje, inclusive na Europa e também em decorrência de várias políticas e governos latino-americanos e, em particular, no Brasil, agora, de uma forma acelerada com o governo impostor Temer. Esse processo de terceirizações e de precarização do mundo do trabalho é, de alguma forma, você retirar uma espécie de salário complementar, que são direitos sociais conquistados na saúde, na educação, décimo terceiro, etc., direitos trabalhistas e você relegar uma parte significativa da população ao Deus da Ará com a desoneração, principalmente para o setor privado. À medida que você terceiriza, você não se responsabiliza com uma parte significativa da classe trabalhadora. E, no meu modo de ver, isso está em curso no mundo todo. No mundo todo. E um dos aspectos mais afetados disso é a organização social. e principalmente o movimento sindical. O movimento sindical, para que isso ocorra, de fato, é preciso que o movimento sindical se enfraqueça. E isso nós vimos lá no Japão na década de 60, nós estamos vendo no mundo, na Europa, nos Estados Unidos e assim por diante, e estamos assistindo também, evidentemente, aqui. É preciso enfraquecer, em geral, o movimento social para implementar os ajustes que o capital precisa para retomar as taxas de lucro. E, evidentemente, o capital está disputando a mais-valia social produzida pela classe trabalhadora para garantir os lucros do capital financeiro. E isso está em curso no mundo todo e vai impactar o mundo do trabalho e, inclusive, as formas organizativas. Não vejo, em curto espaço de tempo, uma alternativa para isso. Acho que o capital em escala planetária é um capital cada vez mais do aluguel e é aluguel de dinheiro através da ciranda financeira, mas é aluguel de patentes, aluguel de ideias, aluguel de imóveis, obviamente, e uma disputa intensa pelos recursos naturais e pela propriedade da terra e assim por diante. Recursos naturais esses que vão da energia, petróleo, mais outras, a mineração e assim por diante. E isso, no meu modo de ver, está em curso de uma forma brutal em todo o planeta e tende a se agravar no próximo período. Eu estou puxando por aí o debate porque me interessa nós produzir também um balanço, além de aprofundar essa análise econômica, um balanço do ponto de vista organizativo. Porque, historicamente, as organizações produzidas pela classe trabalhadora foram produzidas num tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos concretos para a classe trabalhadora. Uma geração após a outra tinha melhores condições. E talvez nós estejamos entrando num tempo em que o desenvolvimento do capitalismo não signifique mais avanços para a classe trabalhadora, ao contrário, vai significar retrocessos e percas sociais, além de significar cada vez mais um impacto grave para o meio ambiente em escala planetária com situações inclusive irreversíveis. E as formas organizativas que a classe produziu são formas defensivas, enquanto nós careceríamos nesse momento de formas organizativas ofensivas para enfrentar a ordem do capital em escala planetária. E nós não temos isso. Ao contrário, movimento social em geral, sindical e até partidos políticos, primeiro, tem atuado de forma reativa às iniciativas tomadas pelo Estado ou pelos setores da classe dominante. E uma dificuldade de tomar a dianteira em propor um processo ofensivo contra isso que vem ocorrendo. Isso é uma questão fundamental. Dois, em nível internacional, nós não temos formas organizativas para fazer o enfrentamento. Nós não temos nenhuma internacional atuante e ativa nesse momento que mais carecemos. E mais carecemos não só do ponto de vista ideológico, até do ponto de vista econômico, corporativo, concreto. Porque a empresa investe no Brasil se tiver possibilidade de ganhar lucro. e se não for no Brasil vai investir em qualquer outra parte que lhe dê melhores condições de ter lucratividade. Como enfrentar essa ordem em escala internacional se nós não temos capacidade organizativa de enfrentamento em nível internacional pela classe trabalhadora? portanto é um momento de aprofundamento de reflexões evidentemente que ninguém tem soluções mágicas e portanto a necessidade de aprofundamento do debate porque se é verdade que há uma crise estrutural é de longo período de que nós estamos assistindo e vendo processos de reversão de conquista social inclusive está havendo um debate que tipo de estado que é necessário daqui por diante esse estado parece não servir nem ao grande capital porque quer cada vez mais a sua privatização evidentemente que não vai abrir mão do poder coercitivo enquanto existir classes é necessário ter o poder coercitivo e portanto se discute hoje já a possibilidade de que outro tipo de estado não seria mais estado nacional seria plurinacional etc mais privatista mas é um estado que também não interessa a classe trabalhadora nesse ponto nós temos em comum com o grande capital é um estado que não interessa mais para eles nem para nós agora a disputa de qual estado que nós precisamos e de fato vamos ser vai depender evidentemente como sempre da luta de classes se nós tivermos força para construir na esquerda e nos setores progressistas um projeto hegemônico evidentemente que nós podemos avançar numa perspectiva de construir outra coisa se não tivermos forças o processo de agravamento e de reversões e de conquistas vai se dar de uma forma muito mais acelerada do que nós estamos assistindo agora o caso brasileiro o TRIPEC sustentou o crescimento econômico do início desse milênio que foi bastante calcado na demanda internacional por commodities agrícolas e a elevação do preço destas no mercado internacional somado ao processo de investimento público direto na economia com abertura de financiamento também da economia principalmente pelo BNDES financiando grandes empresas etc e em terceiro a abertura de crédito geral à população propiciando o mercado de massas evidentemente que o mercado de massa contraído pelas políticas anteriores e neoliberal inclusive do Fernando Henrique Cardoso permitiu que nós tivéssemos um crescimento econômico conquistas sociais aumento salário e assim por diante e nas diferentes áreas nós tivéssemos algum tipo de conquista esse cenário acabou o mercado internacional de commodities está saturado o preço das commodities começa a cair inclusive as commodities permitiram o superávit comercial num certo sentido equilibrando o balanço de pagamentos num determinado período entretanto esse cenário acabou o cenário de pacto entre classe trabalhadora e a elite brasileira acabou e não fomos nós que rompemos foram eles que romperam com a gente então esse cenário que nós estamos vivendo agora não existe mais mas veja o que eu queria destacar é que mesmo o estado brasileiro no governo Lula no primeiro mandato do governo Dilma tendo injetado bastante recursos na economia não produziu um ciclo virtuoso de crescimento da economia brasileira porque o capital privado inclusive não investiu na economia brasileira e buscou sempre desde o governo Lula até o governo da Dilma disputar e cada vez mais disputar os ajustes numa perspectiva de manter taxas de lucro altíssimas na ciranda financeira e não houveram investimentos na economia e agora o estado com dificuldade de financiamento commodities em queda e criando uma política recessiva com desemprego e agravamento das condições sociais evidentemente que economicamente o Brasil decresceu ano passado vai decrescer esse ano e possivelmente decresça também o ano que vem agravando as contas públicas agravando a dívida e agravando principalmente os problemas sociais brasileiros então essa situação nos leva a questões também nesse momento é é possível ainda nós pensar um projeto de desenvolvimento em aliança com setores da burguesia nacional quais os setores da burguesia nacional interessados num projeto de desenvolvimento econômico num novo pacto de classes tem? eu não sei eu acho que cada vez mais estou convencido de que o neodesenvolvimentismo e esse pacto foi por espaço e não tem nenhum setor da burguesia nacional mais interessado nesse tipo de projeto ora se não tem mais nenhum setor da burguesia brasileira interessado nesse projeto seria a classe trabalhadora então que assumiria para si a tarefa de construir um projeto de desenvolvimento nos moldes capitalistas voltado para o mercado interno etc então são questões que no meu modo de ver nós vamos ter que debater no próximo período segunda questão que é importante tem a ver com o programa político que tipo de programa político nós precisamos e que tipo de alianças nós precisamos então para esse novo programa político porque também nós temos um capítulo aqui que o movimento sindical em geral e o movimento popular em geral e até os partidos políticos não na sua totalidade mas em grande medida hegemônico essa ideia de que eu acho que está um peso positivista extremamente grande nas formas organizativas que criaram e tem até hoje uma perspectiva de que é preciso que todo mundo ganhe um projeto é onde um projeto que todo mundo ganhe então empresários ganham e a classe trabalhadora ganha empresários ganham e a classe trabalhadora ganha o nosso modo de ver não é essa conta não fecha desse jeito não há possibilidade de que todo mundo ganhe no capitalismo não é assim alguém tem que perder os burgueses estão impondo a perca para cima de nós por isso o ajuste para ficar com a maior fatia da mais valia social produzida pela classe trabalhadora em troca e juros dividendos e grandes investimentos por isso é que é preciso discutir que tipo de projeto nós precisamos dois eu acho que se difundiu também principalmente no governo de uma ideia de um crescimento da classe média brasileira e no meu modo de ver de uma forma equivocada e despolitizada nós despolitizamos a sociedade brasileira ao reproduzir uma análise sociológica oriunda da sociologia norte-americana da sopinha de letras A, B, C, D que não leva em consideração a propriedade leva em consideração o indivíduo e a possibilidade de ascensão social do indivíduo sem alteração da estrutura de propriedade eu posso passar da D para E da E enfim e ascendendo socialmente o que no meu modo de ver isso é o engodo porque na verdade o que nós temos no Brasil e no mundo é um aumento da classe trabalhadora com diferenciações sociais imensas uma parte da classe trabalhadora com alguns direitos com evidentemente ganhos relativamente elevados se comparar a outra parte da classe trabalhadora elevados com alguma segurança estabilidade e a grande maioria da classe trabalhadora com dificuldades de estabilidade e precarizados em geral mas todos fazendo parte do grande espectro da classe trabalhadora à medida que você diz ah tu chegou à classe média porque tem mil e quinhentos reais por mês ou dois mil reais por mês evidentemente que tu reproduz precisamente a ideologia qual é a ideologia da classe média no mais das vezes do ponto de vista econômico ela se aproxima cada vez mais do proletariado mas do ponto de vista ideológico ela quer ascender aos setores burgueses e a classe trabalhadora também então nós despolitizamos esse debate no Brasil e estamos pagando um preço bastante grande tanto assim que na resistência ao golpe nós podemos dizer que hoje estão mobilizados fundamentalmente a militância dos movimentos mas o grande conjunto dos setores da classe trabalhadora está assistindo a luta no Brasil como os torcedores assistem um jogo de tênis a bolinha vai para lá para cá quando tem uma jogada bonita todo mundo aplaude mas não interessa para qual lado essa é a situação da classe trabalhadora hoje mas em geral a classe trabalhadora e a sociedade brasileira puta da cara desculpe a expressão com tudo que está aí o congresso nacional é uma porcaria não me resolve o judiciário é uma porcaria não me resolve o poder executivo é uma porcaria não resolve meus problemas estou eu e Deus evidentemente que se estimulou esse individualismo também cada um para si Deus para todos o cúmulo de individualismo na sociedade bom por fim e termino nos desafios que eu elenquei que nós precisamos discutir da classe trabalhadora evidentemente nós temos questões de método porque as formas organizativas que nós produzimos também não comportam o conjunto da classe trabalhadora há muitos setores da classe trabalhadora que não se vêem dentro das formas organizativas que nós temos a juventude não se vê e uma parte da classe trabalhadora já não se enxerga dentro do formato que nós produzimos aliás muitos setores da classe trabalhadora não se vêem nem no formato de atos que nós realizamos na atualidade aquela ideia do caminhão de som a disputa pelo microfone lá em cima quem fala não sei o que e o povo lá embaixo não está nem aí para quem está falando lá em cima então é preciso refletir sobre tudo isso e esse é um tempo de crise é um tempo de tempestade mas o bom da tempestade é isso que nas tempestades se testam as estruturas há um provérbio chinês eu gosto de reproduzir que diz o seguinte quem tem raízes não teme as tempestades ou quem tem raízes acolhe o vento então nós vamos viver um tempo de queda de galhos árvores com cupim vão ser destruídas telhados vão ser arrasados casas com estruturas mal construídas vão cair entretanto é um tempo que é preciso fortalecer organizações e quando eu falo da crítica e do balanço crítico não estou querendo colocar na lata do lixo que a gente produziu não o que nós produzimos é o que melhor a gente tem entretanto o que a gente tem é insuficiente para enfrentar a luta de classes nesse tempo histórico então aproveitar esse tempo histórico para fazer o aprofundamento político de estudo evidentemente mas também de balanço crítico e tentar apontar para outras construções ou para complementos às construções que nós temos e enfrentar o próximo período mas vão ser tempos difíceis é isso obrigado a gente vai abrir uma rodada de inscrições aqui já tenho dois inscritos uma escrita na verdade eu vou pedir o Ricardo é o primeiro inscrito depois a Andresa aí a companheirada vai levantando a mão aqui eu vou pedir para você me ajudar aqui duas perguntas muito rápidas a primeira por Arno é o seguinte Ricardo de Azevedo sou membro do conselho curador da Perseu Abram Arno é o seguinte eu sei que o Itaú está com uma previsão que a taxa Selic esse ano irá a 12 e para o ano que vem 8 ou 9 eu tenho a impressão que na sua falha na sua fala se eu entendi bem você afirmou o contrário eu queria que você voltasse a esse tempo a segunda é para o Giorgio é o seguinte nós temos eleições dos Estados Unidos esse ano então eu queria que você falasse um pouco como é que você vê o impacto que teria no caso da vitória de um ou de outro candidato na política com relação ao Brasil boa tarde gente olha gente eu acho assim que primeira coisa mas o Temer não tem um plano meu nome é Andresa eu sou do movimento de moradia daqui de São Paulo o Temer não tem um plano porque ele não tem um programa de governo ele chegou lá sem ter um plano de governo sem ter um programa de governo então isso é uma coisa muito importante que diz o que ele vai jogar com quem sustenta o golpe com quem faz a política mais conservadora que é atualmente a bancada que tem sustentado o golpe então é isso que a gente tem que esperar como desdobramento da política econômica fazer o jogo de quem vai manter o jogo como ele está isso é muito importante vamos nos lembrar que um momento antes da Dilma sofrer o golpe havia uma crítica nacional em vários setores de que nós éramos responsáveis nós o governo petista de esquerda composto pela esquerda por uma crise econômica por uma crise econômica meio confusa na explicação mas que a gente sabe que é uma crise que é fruto do momento econômico mundial que a gente está passando a gente tem dois continentes e meio quebrados quer dizer a Europa quebrou a África está quebrada o Oriente Médio também são mercados que estão fechados que não funcionam porque estão em guerra ou porque se vive em miséria absoluta quer dizer como é que nós vamos continuar num capitalismo online globalizado sem se pensar enquanto um planeta sem fazer um plano coletivo mundial o que que falta eu acho que a gente talvez deve se pensar no futuro para nossos planos de construir um conselho econômico mundial onde a gente botasse os maiores lucros do país os países que mais ou menos seguram a economia e os países mais miseráveis que existem por aí os continentes mais miseráveis para a gente fazer um plano que se pensasse um plano laico mas como também volta para a questão de de manhã se a gente não se dedica a fazer uma reforma ideológica progressista mais ampla laica que vença todas as limitações ideológicas todas as limitações religiosas todas as limitações místicas que existem no mundo a gente não vai conseguir sair da crise mundial que é o que a gente está planejando então é hora de acumular ou é hora de investir na reconstrução do planeta o planeta está devastado se a gente for pegar o mapa e botar o sinalzinho de onde é que está bombando e onde é que está quebrado a gente vai ver que se a gente não reformular a nossa forma a gente daqui a pouco não vai ter capitalismo que aguente porque não vai ter ninguém para comprar porque não vai ter nada para produzir então não só estamos no momento onde é preciso pensar novas formas de produção pensar a classe trabalhadora e o próprio trabalho precisam ser reinventados então quer dizer cada máquina foi substituiu a Dilma pegou esse momento da história o ápice desse momento a gente sabe que ele vai cada vez se agravar mais quanto mais o telemarketing quem consegue falar com o atendente de telemarketing hoje em dia você vai falando sim não foi é daqui que você consegue eles trocaram sem telemarketing por jogo de palavra lá e agora cada telemarketing tinha mil tem 100 ou tem 10 tem 20 a mesma coisa aconteceu no banco a mesma coisa aconteceu no chão de fábrica foram esses empregos que desapareceram então a tecnologia cada vez mais ela vai fazer isso nós precisamos nos modernizar nós precisamos inventar novas formas de trabalhar e a flexibilização das leis trabalhistas vai passar por isso ele bem disse a gente vai ter que fazer debates que a gente vai ter que ser duro com nós mesmo porque nós temos uma política é uma reflexão econômica muito infantilizada a gente ainda fica citando Marx a gente ainda fica citando coisa da antiga Rússia sabe isso já era cara a gente está em outra fase a gente tem que começar a pensar na tecnologia como é que a gente vai adaptar as leis trabalhistas as férias ou a previdência social a pessoa não quer trabalhar 30 anos ela quer pagar 500 para a previdência e trabalhar 10 se aposentar e ir pescar isso são coisas também que devem ser levadas em consideração como é que a gente vai conseguir combinar esse jogo obrigado Obrigada 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 Bom, nós acabamos de fechar Bom, parabéns aos expositores Nós acabamos de fechar um acordo climático global Eu sou a Vânia Viana da assessoria de combate ao racismo da CUT Brasil Nós acabamos de fechar um acordo climático global nas Nações Unidas o acordo de Paris e que em que pese tinha ficado aquém da expectativa do movimento social e sindical foi o acordo possível foi o acordo fechado e isso com um empenho vamos dizer assim da ministra da Bela Teixeira da presidenta Dilma que inclusive esteve em Paris acompanhando esse acordo e tendo o Brasil como coordenando o principal grupo o grupo de maior embate que era o grupo que discutia as responsabilidades comuns porém diferenciadas Então mesmo com todo com todas as dificuldades que nós tivemos para conseguir fechar esse acordo que foi uma expectativa que desde 2009 em Copenhague não aconteceu fechou-se um acordo com uma coordenação do Itamaraty chefiada pela ministra com um compromisso do José Antônio Marcones de Carvalho nosso embaixador da equipe que fez a negociação e chegou-se a um acordo Uma mudança tão radical como a ida do Serra a ida agora do Serra para o Itamaraty para o MRE pode trazer algum impacto nesse acordo que já está afirmado e em que sentido que eu estou querendo dizer Dentro desse acordo tem por mais que a sociedade civil tivesse tentado influenciar do ponto de vista de impedir o acesso ou uma mercantilização e uma financiarização tão profunda das empresas em relação aos seus interesses dentro do acordo percebe-se que eles venceram as empresas e o avanço sobre o meio ambiente também de certa forma isso foi uma vitória que foi assegurada por eles quer dizer isso pode piorar do ponto de vista da entrada das transnacionais e onde isso pode piorar levantando inclusive a questão do fracking que para a gente seria uma tragédia mas ninguém é bobo e sabe que nós temos um aquífero Guarani e o fracking para uma entrada aqui disso uma permissão disso no país poderia ser um grande desastre então um pouco esse olhar do acordo de Paris em relação a nova entrada agora do Serra no Itamaraty Boa tarde a todos meu nome é Douglas eu sou estudante de pós-graduação da Fundação PCO Abrama amanhã eu estou concluindo a minha posse estou defendendo a tese lá e a pergunta que eu queria fazer é que porque eu estou projetando para fazer o mestrado em desenvolvimento econômico e a pergunta é para o Arnold Agustin assim que se fala é sobre o modelo que foi o primeiro mandato da primeira Dilma da presidenta Dilma na política econômica que foi que foi chamada de nova matriz macroeconômica que combinava baixos juros e subsídios ao investimento eu queria chamar atenção se não foi um erro dar os subsídios para quem não investiu em formação bruta de capital que seria no caso as indústrias no lançamento da proposta acho que foi da PCO Abrama até da PCO Abrama que foi por um Brasil justo e democrático tinha dados lá que os gastos sociais no governo Dilma cresceu 5% ao ano gastos com custeios teve uma queda de 0,2% ao ano só que os subsídios ao investimento teve uma subida de 27% subiu 27% isso está nos dados da PCO isso não foi um erro assim estimular esse setor privado você subsidiar essas indústrias essas empresas que prometeram mundos e fundos que iam investir e o investimento não se concretizou será que assim eu estou defendendo uma política fiscal expansionista sim mas seria que não teria sido melhor no gasto do governo no investimento público direto o governo federal ter tomado a rédea em vez de subsidiar investir diretamente no investimento na resolução de modais como obras de infraestrutura que a gente precisa igual tem a questão da Petrobras não ter em vez de aplicar no subsídio ao investimento ter fortalecido a questão da Petrobras a Petrobras tem um plano tinha um plano de negócio gigantesco na questão do pré-sal e não é só começou a ter uma visão economicista com a Petrobras de 2013 até aqui com corte de investimento com corte de qualquer coisa será que não teria sido melhor em vez de projetar esse investimento no setor privado subsidiar o privado ter fortalecido a questão do público essa é a pergunta que eu coloco só para a gente se organizar aqui nós temos mais três inscritos e uma inscrita é o Gleber o próximo para o senhor entrar eu queria saber se tem mais alguém para falar não quem já quem já deu aqui ok só se tem alguém a mais que queira falar porque daí a gente se organiza já em vez de cinco vamos fazer seis falas e a mesa já responde de uma vez pode ser é uma pergunta para o Arnold já em 2000 e Gleber Gleber eu sou do conselho da fundação já em 2014 eu lembro que nós estávamos no governo com muita dificuldade de fazer os pagamentos do conjunto de obras do PAC de moradia e etc para o Brasil para fora muita pressão dos empresários pressão na nossa base social nos deputados senadores dos prefeitos dos amigos do governo etc porque não estavam recebendo porque o governo não tinha dinheiro para honrar os compromissos daquilo daquele conjunto de investimentos que nós estávamos fazendo no país e já foi feita essa pergunta eu quero só reforçar como pensou a política de desoneração que nós fizemos ao longo daquele ano na medida em que nós perdemos de receita manteve emprego manteve emprego quantos empregos mantivemos baixou o preço segurou a inflação ou nós só transferimos uma taxa de lucro maior para eles continuamos sem dinheiro para pagar as obras ganhamos a eleição fazendo um discurso depois tivemos que fazer uma espécie de um ajuste que não estava na pauta que disputou e que ganhou a eleição eu queria que você tratasse um pouco disso para nós o meu nome é Iara sou militante do PCO a mesa colocou acho que foi eu esqueci o nome ele colocou a questão dos Estados Unidos e assim é para entender melhor a posição com relação a isso os Estados Unidos ele tem uma política de tratorar as democracias populares tanto é que de alguns tempos para cá se vê golpes e golpes acontecendo em países pobres e atrasados e no caso ao meu ver o golpe está aí para transformar as relações políticas do país acabar com o regime político mas assim quando o PSDB é o partido que melhor faz essa política com o imperialismo tanto é que o Temer colocou praticamente o ministério todo de a maioria do PSDB e aí a Dilma vem agora com com a ideia o PT de fazer um plebiscito para chamar uma provável eleições no final do ano agora só que o principal candidato do PT que é o Lula no caso ele provavelmente não vai sair candidato mesmo porque o pedido de prisão dele já está no forno e o que seria o uma seria provavelmente uma disputa entre o PSDB e uma candidatura do Ciro Gomes então assim a esquerda não tem um candidato então assim o que fazer assim diante de uma situação em que a Dilma não tem uma base no congresso em que a esquerda não tem um candidato porque Luciana Genro é uma mera coadjuvante e assim qual a perspectiva que eu queria entender dessa posição a você primeiramente fora o tema boa tarde segunda meu nome é Germano eu sou do movimento Kizom desde o Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte e a minha pergunta é bem breve eu queria saber se nessa situação de economia de relações internacionais um pouco antes dessa agenda do golpe apesar do evento ser baseado no golpe eu queria saber se a auditoria da dívida pública não teria sido uma saída para a nossa situação financeira e como é que se dá essa relação do anão auditorio então daquilo que se especula de alguns partidos dos movimentos de esquerda como é que se dá essa relação com a própria questão internacional é bem isso obrigado obrigado olha vou ser bem breve porque não veio nenhuma pergunta direta e depois saí para tentar escapar do rodízio antes só eu não comentei na fala inicial e como tratou do tema do clima na verdade toda a lógica que vem se desenvolvendo desde o governo Fernando Henrique Cardoso que é Mother Frota grandes investimentos na agricultura para estimular a produção de commodities porque o mercado internacional estava em ascensão criou uma dificuldade imensa para nós que foi o tema da reforma agrária a reforma agrária na verdade clássica foi sepultada não houve e não há o que nós temos é política de assentamento no Brasil mais que isso esse tipo de investimento na agricultura impacta negativamente no meio ambiente então nós estamos aplicando no Brasil uma lógica de produção agropecuária que sustenta a macroeconomia brasileira mas que tem um impacto extremamente negativo para todo o conjunto da sociedade brasileira nós somos os maiores consumidores internacionais de veneno nós estamos envenenando o solo água e os recursos naturais nós ao exportar um quilo de soja exportamos um monte de litros de água ao exportar um quilo de carne nós exportamos mil litros de água exportar um quilo de soja exportamos 100 litros de água evidentemente que a reforma agrária ficou fora da pauta então nós tivemos políticas de assentamento mas nós continuamos com a estrutura fundiária mais concentrada do mundo quatro, cinco séculos de latifúndio sem termos resolvido essa questão mesmo no governo Lula e no governo Dilma e que poderia ser uma alternativa inclusive econômica então hoje discutir a questão ambiental passa por discutir um novo modelo agrícola inclusive macroeconômico porque uma macroeconomia sustentada fundamentalmente na exportação de commodities não é que seja só isso evidentemente que o Brasil tem ingredientes industriais importantes mas cada vez mais sustentada nisso é uma economia capenga e com enormes dificuldades nesse debate da questão ambiental nós precisamos rediscutir inclusive que tipo de reforma agrária a gente precisa porque nós precisaríamos discutir na sociedade com toda a sociedade evidentemente é um debate que não depende de ser em terra depende de todo mundo é que tipo de uso nós queremos dar ao solo água e recursos naturais se for esse uso não precisa reforma agrária agora o impacto disso evidentemente vai ser já está sendo e vai ser muito grave para toda a humanidade e para o Brasil segunda pergunta que tipo de comida você quer comer que tipo de alimento porque se for esse não precisa mais reforma agrária também terceira questão é quais os paradigmas tecnológicos da produção porque se for esses paradigmas que da segunda revolução verde e agora da nanotecnologia e do uso intensivo de agroquímicos evidentemente nós estamos contaminando o planeta pegar um exemplo muito concreto que a gente está olhando lá para fora o Espírito Santo faz três anos que não chove é aqui Sudeste o impacto da produção do eucalipto está se sentindo agora da monocultura então são impactos gravíssimos ao meio ambiente que nós estamos pagando o preço por uma política histórica de priorizar a exportação de commodities e fortalecê-la em detrimento e discutir um outro programa para a agricultura brasileira e para a macroeconomia só diria o seguinte na questão tecnológica nós defendemos a agroecologia mas não com uma volta ao passado nós queremos tecnologia tecnologia inclusive para diminuir a penosidade do trabalho e sobrar tempo livre sim para se trabalhar menos aliás há tecnologia no mundo para a classe trabalhadora trabalhar muito menos evidentemente que não está à disposição para o conjunto da classe trabalhadora então do ponto de vista da economia e da sociedade é uma das questões fundamentais discutir um novo modelo agrícola para o Brasil e nós não estamos falando em regresso ao passado porque eu trabalhei na roça a minha vida toda e não quero voltar ao passado nós queremos tecnologia mas que a Embrapa coloque tecnologia à disposição da classe trabalhadora e não sirva só às grandes empresas como serviu e está servindo até hoje nós precisamos criar dentro da universidade programa de formação de um novo tipo de extensão rural que não seja esse vendedor de veneno e assim por diante sobre política por que o MST não entrou nessa da eleição porque nós achamos que não é uma alternativa eleição agora é bobagem primeiro que não se viabiliza em tempo hábil segundo é reconhecer o golpe ah tá bom vamos chamar a eleição fora Temer contra o golpe numa situação em que passe evidentemente se consolida o golpe bom é uma outra conjuntura política que nós vamos discutir evidentemente a possibilidade de chamar plebiscito etc são outras bandeiras políticas mas nós não achamos que a saída é uma articulação zona por cima como estão alguns querendo mais uma vez uma saída pelas cúpulas muito pelo contrário a saída é organizar a classe trabalhadora e fazer o enfrentamento de classe por isso que eu falei que não é uma coisa simples mas quem tá com a cabeça só no institucional e tá pensando já na eleição agora evidentemente que quer achar o caminho mais fácil mas não haverá caminho mais fácil é luta de classes e não fomos nós que quisemos foi a burguesia que nos impõe isso e se alguém não tá se dando conta disso a duras penas vai se dar conta daqui uns dias daqui uns dias que voltou e a burguesia nos lembra todo dia que não acabou a luta de classes no mundo e portanto nós temos que nos organizar pra fazer esse enfrentamento bom não tenho nenhuma questão concreta pra discutir não acho que nós tenhamos capacidade de fazer um plano mundial acho que nós temos o desafio de construir formas organizativas da classe trabalhadora em escala mundial isso sim se nós quisermos investir diria PT e todo mundo que tá aqui investir nas articulações políticas da América Latina investir nas articulações políticas com a África investir nas articulações políticas da classe trabalhadora com a Ásia nós só vamos enfrentar a ordem do capital se nós tiver a capacidade de fazer o enfrentamento internacional evidentemente sem deixar de organizar o nosso território também porque se não organizar aqui você pode se pintar botar uma melancia na cabeça que não vai ser reconhecido em lugar nenhum no mundo então tem que fazer o trabalho doméstico com os desafios que nós temos e mais a articulação internacional peço desculpas por sair antes talvez e nos colocamos à disposição para futuros debates obrigado antes de responder algumas questões que foram dirigidas para mim diretamente alguém falou nessa questão não foi o próprio Gilmar que a grande massa de trabalhadores está assistindo mas tem uma compartilha uma rejeição muito grande ao governo Dilma até a dificuldade no próprio ABC no chão da fábrica então o que está colocado quando você pega a pesquisa e diz 60, 70, 80% rejeita a Dilma essas pessoas que estavam na Paulista eles não representam eles acham que eles representam eles não acham não mas eles projetam como se fosse mas não eles representam uma parte pequena desses 60, 70, 80% o que o motivo pelo qual eles são contra Dilma eram contra o governo Dilma são totalmente opostos na minha opinião do que a grande massa dos trabalhadores que exatamente queriam a continuação esperavam uma continuação dos políticos ampliação das vagas de geração de emprego etc ou seja se um era contra o Dilma que queria menos Estado os outros provavelmente exatamente que era mais Estado ou pelo menos mais eficiente inclusive mais Estado é uma questão que a gente sempre esquece de discutir mais eficiente porque alguém falou aqui investimento privado investimento público mas a questão que a gente precisa discutir não aqui evidentemente com muita profundidade a falta de capacidade de execução do Estado brasileiro depois isso tem várias questões mas é gritante a falta de capacidade de execução do Estado brasileiro complica muito 2013 era o que? os movimentos de 2013 que estavam nos cartazes transporte educação o que é isso? é mais Estado mais Estado mais Estado eficiente então essa questão está muito colocada a gente precisa dialogar entender escutar captar o que pensa essa mais trabalhadora que como o Gilmar falou está lá assistindo está assistindo mas é contrário a gente é contrário querendo ou não a gente precisa dialogar entender onde está pegando etc sair desse isolamento e por isso eu tenho uma opinião um pouquinho diferente sobre a questão do plebiscito mas enfim não é agora aqui eleições nos Estados Unidos veja o Gilmar falou de várias crises ele esqueceu que tem uma crise humanitária gigantesca acontecendo no mundo a gente não está tem tantas coisas a imprensa brasileira já fala pouco do que está acontecendo lá fora mas em 2015 o número de refugiados é maior desde a Segunda Guerra Mundial vocês têm que entender chegou na Alemanha um milhão de refugiados um milhão consegue imaginar quando chega um milhão de refugiados que significa impacto sobre a questão política e nos outros países etc refugiados desses 200 mil vão ser aceitos vamos supor os 800 mil vocês acham que eles voltam não vão ficar na ilegalidade então o que está acontecendo nos últimos dois anos em cima da crise europeia econômica financeira consequências da 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 bagunça do setor financeiro nos Estados Unidos copiados pelos bancos europeus em cima disso tem uma enorme crise humanitária de grandes proporções com impactos políticos gigantescos a extrema direita está à frente de muitas eleições a única coisa que faz Inglaterra ganhar o Brexit é referência sobre o o é só os migrantes essa questão essa que é a diferença entre toda a discussão dos 50 anos na Inglaterra sobre entrar ou não entrar na União Europeia então nesse sentido é a mesma coisa essa bandeira isso impacta ou seja o tipo populismo direito nacionalismo etc não é só do Trump nos Estados Unidos isso é uma coisa geral diante de situações complexas os Estados Unidos eles estão por isso a volta de geopolítica ele é muito importante a gente entender isso não é o mundo imaginário da globalização da década de 90 que eles estão tentando reconstruir como o contexto para desenvolver uma política ser não a geopolítica é muito importante o disputo entre a China e os Estados Unidos está muito presente a questão vai ter tropas da OTAN de novo na fronteira com a Rússia e a Rússia está mobilizando suas tropas isso está acontecendo agora a questão da Ucrânia era exatamente uma grande provocação para deixar claro o Atlântico contra a Rússia a aproximação da Alamã com a Rússia enfim podemos falar muitas coisas os tratados internacionais do Pacífico e o tratado dos Estados Unidos e Europa não são os tratados iguais são nova geração de tratados são tratados geopolíticos o próprio Obama não só falou mas publicou na página do White House da Casa Branca é para distribuir as regras na Ásia nas próximas décadas a China ou nós é para isolar a China então não é para dizer porque o Brasil não participa o Brasil não foi convidado e não vai ser convidado porque é uma questão que é desdobramento enfim da APEC por isso inclusive Colômbia não foi convidada então e por aí vai com a questão Europa também é para refortalecer essa aliança estratégica importante para a reprodução da hegemonia dos Estados Unidos então o que está em jogo é a questão sobre a reprodução da hegemonia dos Estados Unidos e as eleições aí você tem uma discrepância entre o establishment da política que pensa a estratégia a longo prazo etc é um sentimento popular que ainda não aceitou a crise de 2008 e 2009 o que leva muitos trabalhadores a votar no Trump ele também é o mesmo sentimento que levou eles a votar em Sanders o Trump não tem um projeto se você ler as coisas é uma doidice é uma coisa aqui é uma coisa lá ele diz que ele vai pegar presta um pouco quando o Collor fala vão em cima do setor financeiro vão imposto sobre heranças disso e depois se ele ganhar vamos ver o que acontece o Hillary está claro agora mesmo o Hillary diante dessa insatisfação o trabalhador americano sente que apesar que os Estados Unidos conseguiram se sair da crise de 2008 e 2009 mas isso não acontece ainda de alta concentração e o trabalhador não se sente seguro então ele rejeita essa estratégia das elites políticas dos Estados Unidos a Hillary tem que entrar nesse discurso ela olha só ela falou contrário ao acordo pacífico tratado pacífico quando ela mesmo negociou isso mas foi obrigada a falar se ela ganha ela vai continuar com a política das elites se o Trump ganhar vamos passar para uma fase de um nacionalismo econômico e de bastante conflito ou seja é uma outra forma de jogar geopolítica confrontando a China está muito claro a Hillary quer a ideia de capturar a China fazer uma aliança com a China vamos gradualmente capturar vamos conter etc o Trump será a política de confronto no caso do Brasil veja o mundo enquanto a governo brasileira está falando o mundo de livre comércio acordos bilaterais o mundo não está o maré não está o mundo não está nessa onda Europa não está nessa onda quem se opõe imagina quem está primeiro colocado na França é Le Pen extrema direita nas pesquisas eles têm uma base inclusive entre agricultores se você propõe esse tratado Mercosul União Europeia tudo o que eles querem para reforçar ainda mais sua posição então o mundo está exatamente no sentido contrário e com Trump vai ser mais difícil ainda aí o Hillary já vai ser difícil de realmente mostrar que havia um espaço que o Lula e o Dilma não utilizaram para avançar se esquecendo que veja o próprio isso é incrível porque o próprio Serra escreveu nesses dez pontos ele diz não é tratar livre comércio que vai resolver é claro que não o Brasil avançou muito Lula foi passear é mas esses passeados Lula na África Oriente Média aumentaram muito o comércio também era um pacote completo então durante o governo Lula e Dilma aumentou muito principalmente o governo Lula essa questão da diversificação e números absolutos então uma outra questão é que eu acho importante a gente entender também enfim Dilma colocou uma questão interna mas tem também analisar as contradições no campo da direita do centro-direita que são enormes as contradições são lá uma coisa outra coisa eu sei eu gosto de acertar convites para participar do debate fica o que tinha escutando SEBRE participa do GACIN tem o Instituto FHC e lá o conflito está muito claro para muitos do pessoal que frequenta lá o Sera é um protecionismo que vai defender a indústria onde já se viu o próprio Sera falou isso quando ele assume o Senado o pronunciamento dele metade dele é crítica ao PT o fígado e outra metade defender indústria nacional e deixar claro que não é possível sair inclusive atacando o governo pela esquerda juros câmbio enfim as coisas óbvias que a gente sabe então lá você tem um problema veja minha opinião o que é uma questão psicológica minha opinião exatamente dentro do centro direito o Sera tem opinião visões sobre política econômica mais próximas que o resto da turma deles ele sente mais necessidade de se diferenciar o PT utilizando toda essa retórica de detonar de falar que são ineficientes que são megalomania etc etc lá fora ninguém esquece que o Sera junto com o Celso Amorim e Genebra comprou a briga contra a indústria farmacêutica quando ele é ministro de saúde nós podemos deixar todos iguais todas uma não essas contradições são até interessantes a gente explorar enfim sobre a a bom é que a questão da crise acho também que a gente tem que ter muito cuidado analisar a crise econômica hoje na Alemanha o desemprego é menor do que era antes da crise de 2008 então você tem crise em alguns países e você tem outros lugares onde a coisa está indo muito bem os Estados Unidos ninguém imaginava isso tem muito a ver com o gás x dobraram a produção do gás e petróleo mas conseguiram superar essa crise perderam o Obama perdeu uma baita de uma oportunidade de dominar o setor financeiro não fez não teve todas as setor financeiro se recuperou mas conseguiram até agora recuperar então essa crise ele é muito muito complexa bom para a questão do Acordo de Paris exatamente esse o Acordo de Paris é mais importante acordo multilateral nos últimos anos e o Brasil teve uma atuação muito importante exitoso e a imprensa falou nada praticamente nada é uma das coisas que realmente é para ficar doido mas enfim cada nossa imprensa Rádio Brasil atual porque nunca consigo estar à tarde essa música só de manhã às oito horas mas então o Serra não acha que isso vai mudar com o Serra entendeu inclusive não é por aí ele inclusive um dos pontos que ele menciona é que ele critica que é o Rick Cupra que escreveu o Rick Cupra acha que o Brasil poderia ter ido muito mais longe definido sem reconhecer tudo o que foi feito no governo Dilma como foi explicado o o grande problema é esse realinhamento aos Estados Unidos os interesses dos Estados Unidos onde o Brasil vai ficar nesse jogo geopolítico e abrir nas concessões a gente vai ver isso a gente vai ver isso no pré-sal a gente vai ver a questão agrícola veja nesse jogo geopolítico onde está o Brasil é que a questão energia e alimentação os Estados Unidos eles precisam garantir controlar esses dois fatores alimentação petróleo e o Brasil é o país que mais tem condições de aumentar aí o Gilmar vai dizer mas o Brasil quer isso outra coisa e como mas o Brasil tem grande possibilidade de aumentar e o mundo está indo para 7 para 9 bilhões de habitantes então estamos diante de um gigantesco desafio e é de interesse de quem disputa a hegemonia disputar o Brasil a China entende isso os Estados Unidos entende isso agora o Brasil tem que se fica nessa nova ideia que não existe nada disso é só aí a gente vai entrar de novo como um país absolutamente periférico subalterno dominado por interesses externos essa é um pouco minha visão obrigado alô bom foram feitas algumas perguntas mas eu vou tentar englobar num raciocínio inteiro tentando responder enfim e eu vou começar pela pergunta do Germano de zombar se nós devíamos fazer uma auditoria na dívida antigamente a gente falava muito disso de auditoria na dívida externa eu vou responder de uma forma bem singela não, não precisa fazer auditoria basta baixar a Selic a dívida brasileira é assim porque o Estado brasileiro através do Banco Central é assim que isso é simples bem simples não tem não precisa auditoria não precisa nada não precisa fazer tem que fazer aliás estava sendo feito então quando eu falei aqui olha gente o problema é que esta política levou em um ano o crescimento do pagamento de dívida de 300 bilhões para 500 bilhões eu não me enganei é isso 300 bilhões para 500 bilhões e agora vai aumentar então quando alguém perguntou não, mas será que não aumentou muito o subsídio para as empresas olha é muito pior é a política financeira ou seja quando a gente faz a discussão macroeconômica a gente tem que enxergar ela como um todo o conjunto dos efeitos então o problema é a opção por não crescer não gerar primário não gerar receita não gerar investimento público e gerar saldo financeiro esse é o problema do Brasil esta opção é uma opção política não é uma necessidade econômica porque como a imprensa brasileira é muito ao contrário dos outros países não é assim como é aqui mas aqui é um negócio religioso nada é mais religioso no Brasil do que a forma como se debate a política econômica e os interesses do mercado financeiro é religioso os novos dirigentes desse governo interino golpista eles em nenhum momento eles falam uma palavra sobre a gestão da economia como é que faz para crescer não eles professam fé se você pegar todas tudo que eles falaram até agora foi profissões de fé o mundo é assim a gente gasta cada vez menos e aí tudo vai se acertar a economia vai crescer e um dia vai ser lindo maravilhoso ponto não tem mais nada é só é só isso não nós temos que parar de gastar e terminou por que que é assim porque você tem uma construção política ideológica e cultural que tornou isso uma religião oficial e as pessoas ficam falando então mesmo o subsídio para a empresa industrial brasileira eles criticam mas eles criticam não porque teria uma opção de gasto melhor eles criticam porque queriam inclusive querem estão fazendo inclusive esse recurso no sistema financeiro uma das coisas que o governo temer já diz que pretende fazer é chamar 100 bilhões do BNDES de volta para o tesouro o que que é isso aí isso aí não era pedalada esse negócio isso aí não era feio horrível que até derrubava um presidente por causa do né de que teria quem sabe não 100 bilhões o que que é isso eles estão retirando o recurso do da economia real para jogar no mercado financeiro de volta e com juro alto você paga eu não disse eu não sei qual fala que eu falei viu Ricardo Ricardo eu não sei que você entendeu que eu disse que a Selic a Selic não tem como subir no Brasil nenhum isso seria uma coisa absurda ela vai obviamente cair o que eu disse é que a dívida PIB deles a avaliação das instituições financeiras sobre a relação dívida PIB para o futuro ela é de crescimento ou seja mesmo com Selic um pouco menor no futuro e vai ter tem que ter porque acima do que está é enfim é uma coisa assim tão absurda que nem eles mesmo assim ela vai crescer por que ela vai crescer porque o juro ele vai cobrar um preço no futuro porque a dívida já cresceu ela vai se retroalimentando porque o primário vai ser menor porque a economia vai crescer menos o bíblio vai crescer menos isso leva a isso uma piora descontra e é que o desemprego vai crescer eles mesmos projetam ou seja eles mesmos dizem que com o remédio deles tudo vai piorar tem algo errado né deixa eu ver se eu entendi então é um brutal sacrifício da sociedade brutal sacrifício da sociedade e tudo vai piorar isto analisa o que eles projetam é isso vai piorar então vamos dizer assim é preciso discutir o modelo e nós também temos que discutir as nossas coisas e compreender o que fizemos 2014 foi um ano muito difícil evidente que foi um ano difícil foi um ano fácil foi um ano que o Brasil praticamente não cresceu embora ao final de 2014 desculpe 2014 não 12 ao final de 2014 o desemprego no Brasil foi o menor da história o desemprego em dezembro de 2014 era de 5% e a taxa média do ano foi de 4,8% em 2014 no momento em que tinha enormes dificuldades internacionais nós tivemos uma seca brutal durante 3 anos que impactou 12, 13 e 14 acumulativamente elevadíssimos problemas na energia o problema das commodities ou seja tinha uma série de fatores negativos naquele momento e mesmo assim a política de subsídios tão criticada e outras políticas políticas de intervenção estatal garantiam emprego certo então o erro foi parar com isso e a prova de que isso é gravemente equivocado é que no ano de 2015 nós tivemos uma queda do PIB de mais de 3% e tudo indica que vamos ter de novo ou seja nós estamos num processo recensivo porque o Estado passou a ser usado para segurar a economia e não para fazê-la incentivar isso quer dizer que toda a política de desonerações foi certa não eu não defendo isso provavelmente boa parte dela e coisas ali devem ter sido equivocadas mas a pior política de desoneração é melhor do que a política de dar mais dinheiro para o sistema financeiro isso é uma coisa que eu acho que o Brasil tem que pensar seriamente a pior política industrial é bem melhor do que aumentar a Selic ela tem ela tem ela tem os trabalhadores estão perdendo emprego no ABC onde nós já tivemos dificuldade enfim ele sabe do que eu estou falando então é evidente que a política de eficiência do gasto público tem que ser sempre discutida o que deve ser feito diretamente pelo Estado o que devemos fazer como é a nossa política de concessões parte importante das restrições eu tentei muito rápido por isso por causa do tempo e tal parte importante da restrição é as mudanças nos modelos que foram feitos as mudanças nos modelos que foram feitos são essenciais pré-sal o pré-sal o que foi feito primeiro todo ele vai ser operacionalizado pelo país pelo Brasil e a Petrobras terminou pode ter vai ter leilão etc mas quem operacionaliza é a Petrobras é o Brasil a Petrobras é sócia de 30% de tudo o modelo dos aeroportos que eles já disseram que querem mudar como é que é houve concessões novos investimentos que aconteceram foram importantes corretos mas a Infraero tem a metade então esses aeroportos que foram concedidos metade da Infraero eles já estão dizendo não isso aí não dá nós vamos ter que tem nada que ter Infraero e coisa nenhuma vamos tirar o TV já está falando isso eu falei dos portos as políticas de concessão rodoviária também exigir investimentos o PAC uma das grandes restrições é o Estado aprender a investir a nossa principal restrição no espírito todo foi fazer os projetos fazer a coisa andar então isto é uma coisa que o Brasil tinha perdido a cultura de fazer então isso tudo aparentemente se vingar esse investimento esse golpe vai ser perdido então o modelo que nós tínhamos eu acho que é o modelo correto defendo ele e acho que o equívoco que deve esse sim ser discutido é o qual é a nossa estratégia do ponto de vista de como é que você lida com os interesses dos grupos econômicos de elite brasileiro financeiro a própria indústria e os grupos políticos então o erro possivelmente foi permitir uma selic tão alta o erro possivelmente foi parar a política de subsídio de desonerações não fazer mais a política de aplicação direta pelo Estado que é mais eficiente em muitos casos sem dúvida alguma e foi feita minha casa é minha vida embora tenha o privado mas muitas coisas são gastos públicos na veia todo o PAC todo o PAC é público diretamente boa parte boa parte gente desses investimentos que eu falo do BNDES eles são via empresas estatais Petrobras Eletrobras foram apoiadas fortemente pelo Tesouro durante todo esse período agora deixaram de ser e ao deixar de ser pararam de investir e ao parar de investir ajudaram muito ao crescimento da recessão então aqui é um conjunto de políticas que evidentemente a sua eficiência quando eu falo eu estou falando do grande desenho que é o que eu defendo claro que dentro do grande desenho tem uma série de coisas lá que são erradas para o que eu falo evidente então agora eu acho que a esquerda precisa defender com mais vigor a estratégia a sua estratégia e a questão do Estado é a questão essencial no caso brasileiro além da questão do Estado isso também é nos outros países mas aqui é mais exacerbada a questão da especulação financeira a especulação financeira levou no ano passado 500 bilhões de reais hoje de manhã muitos aqui ouviram falar o Juca mas a cultura ganha só tinha que não se compreender mas não é que ela tinha que ser um pouquinho melhor quase que é bom mas as outras políticas são tão importantes mas como é que bota não é o conjunto a despesa primária pública podia e deve aumentar é o contrário do que o governo temer está propondo então eles estão propondo acabar com as vinculações de saúde educação e ciência e tecnologia só isso gente é só isso uma coisinha assim um detalhezinho eu sou isso ou seja evidente que isso é um programa máximo privatizações privatizar o correio a IBC o que tem ainda de aeroporto a Petrobras de alguma forma os bancos os bancos então esta é uma política que por isso que eu falei eu acho que a nossa capacidade política e ideológica é o centro da questão obviamente que os movimentos populares que são a notícia boa da conjuntura recente brasileira ou seja nós passamos a ter uma uma força e uma movimentação política e social contra os equívocos da própria política econômica que tinha no 2015 para cá evidentemente contra o golpe que é muito valiosa inclusive do ponto de vista de construir dentro da própria esquerda novas formas organizativas necessárias que aumentem o nosso leque tão desunido em alguns momentos e tão aberto em outros aspectos então eu acho que algumas das alianças que fizemos obviamente se demonstraram erradas e algumas do campo da esquerda são necessárias eu acho que isso por baixo está sendo corrigido portanto isso é muito positivo por mais que isso possa demorar ou na política não está ainda construído na superestrutura eu acho que é uma notícia extraordinária então a política econômica é uma coisa essencial na minha visão o setor descontente com a Dilma de o cara de classe média que não é a paulista ele estava descontente pela política econômica ele estava descontente pelo desemprego a inflação gente a inflação eu acabei não falando de inflação quero dizer duas palavras aqui que é muito importante compreender os administrados os preços administrados em 2015 ou seja os preços decididos pelo governo subiram 18% 18% os preços livres subiram 8% então esta dita inflação para a qual em nome da qual se levou juros ela foi produzida por decisões governamentais quais sejam aumentar a energia que agora tem que cair não era na minha visão necessário aumentar a energia como foi feito CID na gasolina aumento ou seja um conjunto a loteria foi aumentada loteria tem um enorme impacto no índice de inflação loteria tem um enorme impacto no índice de inflação então foram não havia vários desses preços eles estão reajustados para cima eles vão cair por exemplo a energia elétrica ela foi reajustada antecipadamente isto é é difícil de explicar como é que é o modelo ele sempre reajusta muito na frente e havia esse negócio da bandeira uma ideia que tinha que reduzir uma ideia correta só que se ela foi aplicada quando não tinha quando estava na seca bom aí quer dizer quando quando a porta está roubada diz vamos contratar um seguro não não é assim aí é mais caro então tem coisas que bom então esse aumento absolutamente conjuntural do preço público das alturas é que gerou essa inflação ela é uma inflação portanto e evidentemente que não se resolve com juros mais altos juros mais altos com esta política ela só podia dar no que deu e vai dar no que vai dar em 2016 e em 2017 e eles mesmos acabam então esse é o cenário gente é um cenário em que o tipo de política que eles estão adotando com uma radicalidade que estão adotando do meu modo de ver vai tornar ainda maior a dificuldade de crescimento econômico e portanto essa vai ser a realidade na qual nós vamos incidir e lutar nós eu digo todos os que acham que esse golpe tem que ser feito e que nós precisamos de uma política econômica nos termos do que o movimento de 13 reivindicava que é bem isso é saúde era mais Estado é mais Estado é o que precisa moradia independente de aí tem várias discussões a serem feitas sobre qual jeito disso daquilo mas a grande necessidade do país é essa no meu modo de ver inclusive do ponto de vista econômico o Brasil não vai crescer se não tiver investimento em educação durante muitos e muitos anos o Brasil não vai crescer sustentadamente se não tiver crescimento em ciência e tecnologia durante muitos anos o Brasil não vai crescer sustentadamente se não tiver manutenção da política de crescimento em salário mínimo ou bolsa família etc. por quê? porque isso são condições para o crescimento então não é assim temos que acabar com isso para que cresça não temos que fazer isso para que cresça e isso eu acho que nós temos uma responsabilidade de debate político ideológico no próximo período que está muito difícil mas também é um momento propício também é um momento propício porque a gente eu acho que terá agora uma continuidade da luta que sempre fizemos mas que tem agora uma dramaticidade muito grande obrigado obrigada companheiros antes da gente encerrar aqui só falar um pouco sobre o dia de amanhã a gente abre os trabalhos aqui às nove e meia da manhã com um debate sobre a reversão do papel do Estado com a presença do José Sérgio Gabriel ex-presidente da Petrobras da Maria Fernanda Coelho ex-presidente da Caixa do Jocélia Drummond que é secretária das Américas e da Internacional do Serviço Público do ISP essa mesa vai ser coordenada pelo Joaquim Soriano e à tarde a gente vai fazer uma mesa bastante propícia para o debate político aqui que é uma tentativa de resposta das esquerdas nós vamos ter aqui na mesa um representante do PSOL que é o Juliano Medeiros presidente da Fundação Lauro Campos e membro da Executiva Nacional do PSOL um representante do PDT o Carlos Lupe presidente do PDT o Renato Rabelo presidente da Fundação Maurício Grabois pelo PCdoB e o companheiro Márcio Macedo o nosso secretário de Finanças representando o Partido dos Trabalhadores essa mesa vai ser coordenada pela companheira Ioli Líada que vai ser feita à tarde a partir das 14 horas então eu queria convidar a todos que estão pela internet que voltem amanhã a nos assistir aqui vão fazendo feedback aí na página da Fundação os presentes também desejar uma boa tarde a todos e que a gente siga no debate aqui obrigado aos companheiros por esse debate agora nessa tarde é isso Obrigado.